O que é a mesa de debate? Senhoras e senhores, antes do início da sexta mesa de debates, queremos lembrar que ao final deste encontro teremos um encerramento com o tema Balanço, Silêncios e Lições de Casa, com os professores Conceição de Almeida e Bernardo Fichtiner. Agora, com o tema Sabedoria do Coração, quais as chaves da sabedoria se escondem no afeto, convidamos para subir ao palco a professora doutora Halmut Renger. Da Universidade Livre de Berlim. E temos o prazer de convidar a professora doutora Malena Segura Contreira. A Universidade Paulista. Para a mediação desta mesa, convidamos o senhor José Eugênio de Oliveira Menezes. Com a palavra, o senhor José Eugênio de Oliveira Menezes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Mais uma vez, bem-vindos ao Sesc, aqueles que chegaram agora à tarde, e aos que perseveraram desde ontem de manhã. Esta nossa mesa, este sexto tema, nós temos alegria de ouvir duas almas femininas que podem nos ajudar a sentir e a saborear o sentido deste evento sobre a sabedoria. E é por isso, justamente, que os organizadores, o professor Wulf e o professor Baitelo, escolheram o tema Sabedoria do Coração. Quais as chaves da sabedoria, quais chaves da sabedoria se escondem no afeto? E eu vou ler rapidamente o currículo das duas senhoras, das duas moças, começando pela professora Almuth-Bárbara Renger. Bem-vinda. A professora Almuth-Bárbara Renger, ela é professora de religiões e culturas antigas na Universidade Livre de Berlim. Doutora pela Universidade de Hildeberg e livre docente pela Universidade de Frankfurt. Professora convidada na Áustria, Holanda e Inglaterra. Participa de projetos internacionais de pesquisa, entre eles, Transformações da Antiguidade na Nova Era e Além Dela. Entre suas publicações, primeira, 2002, Narciso, o mito da antiguidade no ciberespaço. 2006, Do conto de fadas ao mito, as aventuras de Ulisses, de Homero a Walter Benjamin. E 2013, Meditação na religião, na terapia, na estética e na educação. Passamos a palavra, então, à doutora Almuth-Bárbara Renger. Eu vou desine"! Eu vou des Once, em Rgedriv opens-up, Seja, eu vou desinehos , Quando eu dito, propósito, aos servidores do Щ strangulao, dos Juntos dos de profe Coolизão, por um cor nichtiminais, para fazer uma mídia no mulho, para esta atividade enorme. É algo inicial, porque que é mudamos e o formato, que não aceitome, a base dos de umusathers, eu acho que é no tipo, que vocês precisam de nós em Alemanha em Alemanha. Eu fui me perguntando sobre a sabedoria do coração, e me perguntou, eu não conheço a filosofia, mas conheço a alternativa religião, principalmente, principalmente, da literatura das New Age. E eu, como eu assisti, eu tive diversos ratos, como eu conheço a sabedoria. E a segunda parte, como é o Terminus, ou seja, que se transformou, foi o que eu vou falar hoje, é o Bhagavan Srinjirajnish Osho, que ele morreu de 1931 a vida. Osho sprach sempre em um Sessão, em um grande Sessão, um 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 grande Sessão, um um grande, com muito fechamento, com muito fechamento, com muito fechamento, com muito mais movimentos de mães e do corpo. E aí ele tinha o final de palavras de palavras e de palavras então a gente tem que se deslizou a gente que tem que se deslizou. Isso tem uma muito hipnotização e muito efetiva. Essa performance, me aqui também não me engança, esse e eu não me engano, eu não me engano. E então eu estou aqui e se passei lá do Pult. Porto performativo é umfimente. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Stifter, Figuren der Religionsgeschichte wie Zarathustra, Lao Tse, Mahavira, Siddhartha Gautama, Jesus von Nazareth, Guru Nanak oder Kabir. Durch Referenz auf sie stattete er das Gesagte mit einer Anmutung historischer Tiefendimension aus, legitimierte eigene Geltungsansprüche und entwarf stereotypisch zugespitzte Sinnbilder der Ganzheitlichkeit, die er einsetzte um seine Heilsvision der Aufhebung menschlichen Leids, durch Synthese aller Polaritäten zu proklamieren. Mit Pythagoras greife ich im Folgenden aus der Vielzahl von Osho's Bezügen auf Mythen, Legenden, Idole und Ikonen, die er als beispielhaft für die ihm vermittelten Anschauungen und Werte ansah, eine Figur heraus, die seit der Antike immer wieder und immer wieder neu und anders als Inbegriff von Weisheit verstanden und zwecks Stützung von Geltungsansprüchen funktionalisiert wurde. In dieser Rezeptionsgeschichte wechselte mit dem jeweils zugrunde liegenden Verständnis von Weisheit auch die Art der Stilisierung des Pythagoras. In den hellenistischen und spätantiken Philosophenschulen zum Beispiel war das Idealbild des Weisen, des Sophos, bestimmend, der theoretisch kognitives und praktisch angewandtes Wissen verbindet und diese Verbindung verkörpert. Die sogenannte christliche Mystik dagegen, um nur eines von vielen weiteren Beispielen für die Vielfalt der Weisheitsauffassungen in der europäischen Kultur- und Religionsgeschichte zu nennen, ging davon aus, dass menschliche Vernunft, wahre, göttliche Weisheit, nicht zu durchdringen vermag und forderte daher Übungen der Selbstversenkung, die allem materiellen und dadurch nicht weisen und allen nicht weisen Ablenkungen entgegenwirken sollten. Im 18. Jahrhundert schließlich wurden Wissen und Wissenschaft durch das Bürgertum zum Gegenmodell der Weisheit stilisiert und ihr religiöses Verständnis, also das Verständnis, dass es Weisheit göttlich ist, ging immer mehr zurück. Ocho, der eine möglichst umfassende Synthese verschiedenster Theorien und Praktiken anstrebte und unterschiedlichste europäische mit asiatischen Lehren, insbesondere des Advaita Vedanta, des Hinduismus und des Zen-Buddhismus zusammendachte, knüpfte an diese Abgrenzung von Wissen und Weisheit an. Dabei zielte er auf eine Aufwertung der Weisheit, die er als erfahrungsbasiert von, ich zitiere Ocho, Verstandeswissen abgrenzte. Wissen ist immer geborgt, sagte Ocho. Weisheit dagegen steigt in einem Menschen auf, sie ist sein Erblühen, sein Duft, sein sich-selbst-Verstehen, sein sich- selbst-Erkennen. Weisheit vorziehe sich im inneren Schrein des Daseins eines Menschen, sie sei nie geborgt, anders als Wissen, sie habe nichts mit Wissen, Informationen, heiligen Schriften, Doktrinen, Gedankensystemen zu tun, Zitat Ocho. Sie ist deine ureigenste Erfahrung, individuell, authentisch, Zitat Ende. Um so verstandener Weisheit willen, forderte Ocho, Verstandeswissen als überflüssigen Ballast über Bord zu werfen, damit der Nichtverstand in ein Herz, leeres Herz sich verwandeln und entkönne und die Weisheit dieses Nichtverstandesherzens zum Vorschein zum Vorschein treten könne. In Pythagoras erblickte Ocho eine Ausnahmegestalt der griechisch-römischen Antike, die Weisheit in genau diesem Sinne verkörperte, als Folge unermüdlicher Wahrheitssuche und Übung. Meine nachfolgenden Ausführungen kreisen eben hier rum. Dabei gilt ihr leitendes Interesse zum einen der Rezeptionsgeschichte der Pythagoras-Figur, als konstitutiven Hintergrund der Pythagoras-Auffassung Ochoß und zum anderen der Verflechtung asiatischer, europäischer und nordamerikanischer Elemente der Religionsgeschichte in Ochoß bezügen auf die antike Figur. Indem herausgearbeitet wird, wie der Gründer der Neo-Sanyas-Bewegung, der sich als erleuchteter Meister darstellte, diese Elemente in seiner Pythagoras-Rezeption zusammen und ineinander überführte, soll gezeigt werden, wie er seine Inszenierung als erleuchteter Weiser zu stützen und seine Heilsvision einer Synthese aller Polaritäten zu legitimieren suchte. Kapitel 1, Hinführung zum Thema, Easternization of the West. Ocho lancierte seine Lehre im Kontext des Interesses des sogenannten New Age und des Jugendprotests an nicht abendländischer und vor allem nicht klassischer Kultur und deren herkömmlich als autoritativ wahrgenommenen Vertretern. Den Boden bereitet hatten diesem gegenkulturellen Interesse seit dem 18. Jahrhundert in Europa die Wissenschaften und die sogenannte Spiritualität, die in emphatischen Asien verweisen, wie etwa dem viel zitierten Schopenhauers auf die uralte indische Weisheit der Veden und Upanishaden ihren Ausdruck fanden. Vor allem die Einzelphilologen schufen mit der Herausgabe und Übersetzung persischer, indischer und chinesischer Quellentexte Wissen über Lehren und Praktiken fremder Religionen und damit Alternativen zur sogenannten abendländischen Kultur und christlichen Religion. Sie bestärkten die Spekulation, es handele sich um Kulturen und Religionen, die dem christlichen Abendland an Alter und Bedeutung ebenbürtig seien und wogen Gegenstand geschichtsphilosophischer und religionsphänomenologischer Betrachtungen, die den Nachweis gemeinsamer Denkstrukturen und göttlicher Geheimnisse zu führen suchten. In der Folge kam es in besonders intensiver Weise im Umfeld einflussreicher Akteure, wie der Gründerin der philosophischen Gesellschaft Helena Blavatsky, dem Gründer der Anthroposophie Rudolf Steiner, Karl Gustav Jung, von dem wir gestern viel gehört haben und Kultautoren der amerikanischen Beat Generation wie Allen Ginsberg oder Jack Kerouac zur Popularisierung von sogenannten östlichen Weisheitslehren im Westen. Diese Popularisierung verstärkte jene Dynamik, die der britische Soziologe Colin Campbell Easternization of the West genannt hat. Eine Dynamik, der unter anderem infolge von Kolonialismus und christlicher Mission ein Prozess der Westernization of the East vorangegangen war. Sie fand ihren Niederschlag in alternativ religiösen und weltanschaulichen Strömungen, Szenen und Gruppen, die proglamierten, wir wenden uns nach Osten. Viele von ihnen boten Praktiken, Übungen und Therapien an, die als transformativ konzipiert waren und verhießen als Folge ihrer regelmäßigen Durchführung Zustände der Besonderung, darunter jenseits von trockenem Schulwissen und dogmatischer Konfession, Erleuchtung und Weisheit, die sie jeweils individuell auffassten und konzeptualisierten. Diesem Trend entsprach Oshu voll und ganz. Er bot Übungen, die eine Überwindung der Fremdbestimmung durch den Verstand und das Ego ermöglichen sollten an und in seinen Erklärungen hierzu war allen Teilen die Rede von Enlightenment und Wisdom. Ihre Kombination begriff er als Zusammenspiel oder bestätigt sich uns da als Zusammenspiel religiöse Erfahrung und Einsicht ins wahre Wesen des Heils sowie als Ziel der persönlichen Lebensführung. Ein übergeordnetes Gotteswesen gibt es in Oshu's Lehrgebäude nicht, wohl aber den Meister selbst, der beansprucht erleuchtet und weise zu sein, sowie eine Reihe von Inbegriffen und Musterbeispielen hierfür, auf die Oshu in seinen regelmäßig gehaltenen Vorträgen aus dem Sessel, den ich eben erwähnte, wiederholt zu sprechen kam. Kapitel 2, Rezeptionsgeschichte des Pythagoras, Pythagoras, Pionier zwischen Asien und Europa. Pythagoras von Samos, der im 6. Jahrhundert vor Christus eine Lebensgemeinschaft im süditalischen Kroton gründete, ist eine Figur, auf die sich Oshu mit besonderer Emphase beruft. Oshu, der selbst einen Ashram in Indien, in Puna gründete und später zwecks Aufbau einer Kommune und Stadt des neuen Menschen nach Oregon in die USA übersiedelte, fühlte sich dem Samia, und ich werde Ihnen nochmal jetzt hier kurz meinen Titel einspielen, dem Samia Wahlverwandt. Er pries ihn als Inbild unveränderlicher und universalgültiger Wahrheit und Weisheit, infolge beharrlicher Suche hiernach in verschiedenen Kulturen und empfahl ihn als Vorbild. Dabei wollte er Pythagoras als einzigartigen Vorreiter seiner selbst verstanden wissen, als Pionier, der für die Befreiung des menschlichen Bewusstseins durch Zusammenfügung westlicher und östlicher Lehrinhalte und Übungen gewirkt habe. Zitat Oshu, ich fühle eine tiefe spirituelle Wahl Verwandtschaft zu Pythagoras. Ich bringe euch ebenfalls eine Synthese von Ost und West, von Wissenschaft und Religion, von Intellekt und Intuition, von männlichem und weiblichem Denken, von Kopf und Herz. Mit seiner Bezugnahme auf Pythagoras stellt sich Oshu in eine lange und vielschichtige Tradition der Mythen und Legendenbildung rund um den Samia. Pythagoras und der Pythagoreismus mit Seelenlehre und Lebensvorschriften, Kosmologie, Musik und Zahlenlehre sind durch die Jahrhunderte hindurch in einer Fülle von Medien thematisiert worden, in Literatur, Kunst und Musik, in Philosophie und Wissenschaften, sowie auch und vor allen Dingen mit nachhaltiger Wirkung in Okkultismus und Esoterik. Verbunden war dies regelmäßig mit Erfindungen über Pythagoras und Zuweisungen von Lehrinhalten, die unter Rekurs auf die Anzienität oder Divinität seiner Person und Weisheit, dem Zweck der Traditionskonstruktion oder Legitimierung bestimmter Aussage und Geltungsansprüche diente. Befördert wurde diese jahrhundertlange vielfältige Tendenz zur Funktionalisierung des Pythagoras dadurch, dass er selbst, Sie kennen das von Sokrates, vermutlich keine Schriften hinterließ und auch seine unmittelbaren Schüler und Nachfolger, nichts zu seiner Lehre verfasst zu haben scheinen. Schon seit der klassischen Zeit, seit Platon, nahmen ihn verschiedenste religiöse, philosophische und wissenschaftliche Richtungen und Anschauungen für eigene Zwecke, als Gestalt autoritativer Ehrwürdigkeit in den Dienst mit besonderer Nachhaltigkeit Platon und die alte Akademie mit ihrer stark platonisierenden Pythagoras-Deutung. Eine wirkmächtige Ausgestaltung erfuhr in diesen Texten die Verbindung rational wissenschaftlicher mit religiösen Aspekten, die schon Aristoteles Pythagoras unter Verweis auf den Mythografen und Kosmologen Ferecudis von Syros, der als Lehrer des Pythagoras geht, bescheinigt hatte. Dabei rückten im Zusammenhang mit der Darstellung Pythagoras allumfassender Sophia, Weisheit, zunehmend Lebensregeln, Übungen, die er erlassen und vorgeschrieben habe, ins Licht der Aufmerksamkeit. Zumal der Neu-Platonismus, mit dem sich unter anderem die pythagorische Lehre von den Zahlen als Prinzipien des Seinden und dem einen als dem Urgrundverband, verstand Pythagoras in diesem Sinne als Teilhaber an einer göttlichen Weisheit und beschrieb die pythagorische Lebensweise mit ihren Regeln und Übungen in schillernden Farben. Die in der viel verzweigten Rezeptionsgeschichte immer wieder betonte Stellung des Pythagoras zwischen Religion und Wissenschaft und seine Teilhabe an und Liebe zur Weisheit sind es, die noch Osho veranlasst, sich auf ihn zu beziehen. Dabei fasst er ihn als herausragenden Vertreter der Philosophia per Ennis, der, Oshos Verständnis nach, überdauernden Weisheit auf. Dieses Modell der Philosophia per Ennis, das in der christlichen Spätantike wurzelt, dort entworfen und in den neu-platonischen Traditionen durchs Mittelalter tradiert wurde, beinhaltet die Vorstellung von einem perfekten, ursprünglichen Wissen, einer uralten Priska-Philosophie, Philosophia, einer Priska-Philosophie oder Priska-Sapientia, einer uralten Weisheit, an der seit Adam verschiedene Akteure zu verschiedenen Zeiten teilhätten. Dieser Begriff der Philosophia per Ennis erfuhr erst im Renaissance-Platonismus, vor allem zum Beispiel mit Massilio Fischino und dann erneut im New Age, besondere Aufmerksamkeit, als sich bekannte Autoren für die Philosophia per Ennis im Sinne einer esoterischen oder mystischen Weisheit interessierten, unter ihnen Aldous Huxley, der in der Philosophia per Ennis die konvergierende, ich zitiere Huxley, die konvergierende religiöse Weisheit aller Kulturen sehen wollte. Eine Wurzel dieses Verständnisses von Pythagoras als Träger der Weisheit der Philosophia per Ennis liegt in den Lebensdarstellungen des Pythagoras, der bereits des Hellenismus und dann der Kaiserzeit, in denen Pythagoras Autorität zugeschrieben wurde durch Verweise auf Bildungsfahrten, die er unternommen hätte. Diese Angaben zu Reisen des Pythagoras nahmen im Laufe der Jahrhunderte zu und wurden unter beträchtlicher anekdotischer Ausschmückung und Expansion der Reiseroute zu einem integralen Bestandteil der Lebensdarstellung des Pythagoras. Berichtet wird nicht nur von Reisen innerhalb Großgriechenlands, sondern auch in alte Hochkulturen des Nahen und Mittleren Osten, nach Ägypten, wo Pythagoras ägyptisch gelernt habe, nach Phönizien, des Weiteren unter anderem nach Babylonien, Persien und Indien. Von diesen Expeditionen in die fremde habe Pythagoras, vermittelt von Spezialisten vor Ort, Wissen aus ältesten Zeiten mitgebracht und nach verschiedenen Zwischenstationen in Süditalien in seiner Gründungsgemeinschaft weitergegeben. Als vermittelnde Spezialisten nennen die Quellen ägyptische Priester, persische Magier, ja Zaratustra selbst, arithmetisch bewanderte Phönizier, sternkundige Chaldeier, sowie im Bereich der Traumdeutung Juden und sogar Kelten und Ibera. In der Neuzeit wird genau hierauf, zumal im Zusammenhang mit Ausführungen zum Modell der Philosophie per Ennis, vielfach rekurriert. Kapitel 3 Pythagoras, und das ist das erste von zwei Beispielen, die ich aus Osho's Instrumentalisierung der Figur aufführen werde, Pythagoras als Spezialist einer Übung des Viznana Bhairava. Es war das schillernde Bild des weitgereisten Pythagoras, der im Besitz überdauernder Weisheit ist, dass Osho zwix Stützung der von ihm vermittelten Heißvorstellungen und Übungspraktiken aufnahm und unter freier Entfaltung seiner Fantasie ergänzte und ausschmückte. Dabei nahm er, wie ich anfangs erwähnte, ich sage es aber noch einmal, Bezug auf altüberlieferte religiöse Texte, die zum einen Anzienität verbürgten und die zum anderen einer spezifischen Relektür, einer Neubewertung unter Zug, um ihnen im Horizont seiner eigenen Heißvision einer Synthese östlicher Weisheit mit westlichem Wissen neue Geltung zu verleihen. Ein besonders anschauliches Beispiel für die Instrumentalisierung der antiken Figur und die Vorgehensweise überliefert ist, mit prononcierten neuen Deutungen zu verbinden, bietet The Book of Secrets. Ich habe Ihnen hier ein paar Covers von verschiedenen englisch- und deutschsprachigen und anderssprachigen Ausgaben mal auf die Folie gebracht, zusammen schon mit dem zweiten Buchspiel, das ich Ihnen präsentieren werde, nämlich der Philosophia per Ennis von Osho, in der er über Pythagoras spricht. Also eines, das erste Beispiel, das ich Ihnen jetzt vorstellen werde, ist The Book of Secrets, das Buch der Geheimnisse, 1999 im Deutschen rausgekommen, in dem Pythagoras ein längerer Abschnitt gewidmet ist. Es enthält den aufgezeichneten Originaltext einer von Vishnana Bayrava inspirierten Vortragsreihe, die Osho vom 1. Oktober 1972 bis zum 8. November 73 im Woodlands Apartment Complex in Bombay, heute Mumbai, also zu genau der Zeit, in der er eigentlich als spiritueller Führer seinen Durchbruch hatte, nämlich nachdem er Ende September 1970 während eines der Meditationscamps, die er damals regelmäßig schon seit vielen Jahren durchführte, seine ersten Schüler als Neo-Sanyassins zu initiieren begonnen hatte. Die Vortragsreihe über das Vishnana Bayrava erschien in mehreren Ausgaben und mit verschiedenen Untertiteln, unter ihnen The Science of Meditation, 112 Meditations to Discover the Mystery Within oder auch A New Commentary. Die Vortragsreihe spannt sich, wie schon die Verschiedenheit der Untertitel andeutet, auf zwischen Tradition und Innovation, Kontinuität und Revision. Mit der Rückbindung ans Vishnana Bayrava selbst setzte Osho auf Tradition und startete die in seinen Ausführungen transportierten Inhalte mit einer Anmutung von Kontinuität aus. Der Text ist eines der ältesten Tantras des kaschmirischen Shivaismus, der mit Abhinavagupta, wie Shankara im 7. und 8. Jahrhundert, einer der erfolgreichsten Vertreter des Sanskrit-Hinduismus im 10. und 11. Jahrhundert, eine Blütezeit hatte. Seine tiefe Religiosität zeigt sich darin, dass er sich als göttliche Offenbarung Shivas gibt. Er ist als Dialog zwischen dem kaschmirischen Shiva Bayrava und seiner weiblichen Komponente Shakti aufgebaut und lehrt in diesem Rahmen 112 Methoden der Konzentration. Dass Osho mit dem Bezug auf diese Tradition zugleich auf Innovation und Revision abhob, zeigen Strategien der Distanznahme und Überbietung, wie sie etwa im Untertitel A New Commentary der Ausgabe von Rebel Publishing House anklingen. Osho kommentierte nicht, in textkritischer Weise oder aus einer traditionskonservativen Perspektive und Absicht heraus. Osho begriff sich als Rebell und Neuerer. So verwendete er denn auch als Grundlagentext nicht etwa eine Sanskrit-Ausgabe, wie die der Kashmir Series of Texts and Studies von 1918. Und da er ein Jahr lang als Assistenzprofessor an einem Sanskrit-College unterrichtet hat, müssten wir davon ausgehen, dass er schon wusste, was für eine Ausgabe er weshalb nimmt, sondern er wählte eine moderne Übertragung ins Englische, freilich nicht irgendeiner. Es handelte sich, wie die Impressumsseite der englischen Ausgabe von Osho Media International und eine Anmerkung im 14. Kapitel belegen, um die erste englische Version des Vishnana Bayrava, die in der Textsammlung Zen Flash, Zen Bones aus dem Jahr 1957 von Paul Rebs und Nihungen Sen Zaki abgedruckt wurde. Der Text, den Osho da für seine Vortragsreihe verwendete, dieser Text, der den Titel Centering trägt, bildet in der Sammlung zu Zen-Texten einen Zusatz, den Sen Zaki und Rebs als zentral für die Zen-Praxis erachteten. Die Integration in die Sammlung erklärt Rebs im Vorwort damit, dass sein Inhalt über, ich zitiere Rebs, 4000 Jahre alt sei und durchaus die Wurzel des Zen darstellen könne. Osho kommentiert in seiner Vortragsreihe einige dieser 112 Übungen, wobei er die Zusage voranstellt, dass jeder, der seinen Ausführungen folgen werde, eine passende Übung finde. Jeder, der Osho zuhören würde in den nächsten Wochen während seiner Vorträge, so sagte Osho, jeder von euch, der mir zuhört, wird eine Übung finden. Denn diese 112 Übungen, sagte Osho, die gelten für die ganze Menschheit, für alle Zeitalter, die Vergangenen sind und für alle Zeitalter, die noch kommen werden. Das Vorwort der deutschen Ausgabe von 2009 nimmt diese Zusage auf, indem es die Gedankenfigur der Archäologie als Entbergerin uralter Weisheit in Anschlag bringt. Ich zitiere, jeder Leser wird unter den dargestellten Techniken mindestens eine finden, die ihm angemessen ist. Wie ein Archäologe wertvolle Funde aus den Tiefen der Geschichte zutage fördert und ihre Bedeutung in einer neuzeitlichen Weise deutlich macht, so hat Osho die uralten Texte des Vigiam Bairav Tantra mit der Einsicht des Weisen durchdrungen und sie uns in einer klaren, modernen Sprache erläutert, Zitat Ende. Auf Pythagoras zu sprechen, kommt Osho in einem Abschnitt des Kapitels Meister über Traum und Tod, der sich mit einer Praxis der Konzentration auf dem Punkt in der Mitte zwischen den Augenbrauen befasst. Ziel der Übung des Pythagoras ist Oshos Darstellung nach die Öffnung dieses tantrischen Auges, so nennt es Osho, das er im Anschluss an Diskurse der Zeit zugleich als Zirbeldrüse bezeichnet als das dritte Auge der Tibeter oder das Auge Schivas. In seinen Ausführungen hierzu behauptet er, Pythagoras habe diese Konzentrationsmethode, die er ganz klar aus Indien käme, in Ägypten auf seinen Reisen vermittelt bekommen. Er habe sie geübt und weitergegeben und sei so, ich zitiere Osho, zum Ursprung, zur Quelle aller Mystik des Abendlandes geworden, zum Vater aller Mystik des Westens, Zitat Ende. In der Geschichte, die er dann erzählt, um diese Behauptung zu stützen, reist der Protagonist Pythagoras, einer, so Osho, der größten Geister, die es je gab, mit dem Ziel nach Ägypten, sich einer geheimen esoterischen Mysterienschule anzuschließen. Er wird aber abgewiesen. Als sich Pythagoras, so Osho, in seiner Geschichte davon nicht abschrecken lässt, sondern wiederholt bewirbt, erhält er die Mitteilung, Voraussetzung für eine Aufnahme in diese Mysterienschule, sei es sich einer Schulung von Fasten und Atemübungen zu unterziehen. Der kurze Dialog, den Osho folgen lässt, speist die Anschauung in den Text ein, was ich mit Worten nicht ausdrücken lasse, müsse erfahren werden. Pythagoras erwidert nämlich in dem Dialog, den Osho ihm und den Schulautoritäten in den Mund legt, er sei um des Wissens willen gekommen. Also Pythagoras sagt zu den Leitern der Schule, die ihn abgewiesen haben, ich bin um eures Wissens willen gekommen, keiner Disziplin wegen. Die Schulautoritäten geben in diesem fingierten Dialog von Osho zurück, wir können dir kein Wissen geben, bevor du dich nicht verändert hast. Und sie fügen hinzu, sie seien im Übrigen gar nicht an Wissen, sondern an konkreter Erfahrung interessiert. Und kein Wissen sei Wissen, bevor es nicht erlebt und erfahren werde. Der Schluss der Geschichte, der hierauf folgt, biegt die in ihm im Schluss vermittelte Lehre, die zugleich Belehrung der Leser bzw. Zurehr ist, auf die gesamte Erzählung zurück. Das erzählte Geschehen mündet nämlich in die Forderung oder Folgerung, Zitat Osho, es gab keinen anderen Weg. Pythagoras musste sich diesen Übungen unterziehen und sei schließlich nach 40-tägigem Fasten und Atmen aufgenommen worden. Ihr Voraus geht die Unterweisung des Protagonisten durch die Autoritäten der Mysterienschule. Die sagen zu ihm, zu Pythagoras, du musst 40 Tage lang fasten und dabei ständig auf eine ganz bestimmte Weise atmen. Und eine ganz bestimmte Aufmerksamkeit muss auf ganz bestimmte Punkte gerichtet sein. Die Effizienz dieser Reinigungsübung lässt Osho den Protagonisten selbst emphatisch zum Ausdruck bringen. Den, den ihr einlasst, ist nicht mehr Pythagoras. Ich bin ein anderer Mensch. Ich bin neu geboren. Als Folge der Übung habe sich seine Daseinsmitte verschoben und vom Intellekt zum Herzen hinunter bewegt. Jetzt könne er die Dinge fühlen. Jetzt sei die Wahrheit, sei die Weisheit kein Begriff mehr, sondern Leben, keine Philosophie mehr, sondern eine Erfahrung existenziell. Zitat Ende. Der Zweck, den Osho mit seiner kurzen Erzählung von Pythagoras Aufnahme in eine ägyptische Mysterienschule verfolgt, ist evident, zumal wenn wir uns Folgendes vor Augen halten. Osho verstand sich, wie auch Pythagoras, als Mystiker und die Schulung seiner eigenen Anhänger, die sich entschieden hatten, bei ihm Sanyas zu nehmen, als eine Art Mystery School. Dabei berief er sich unter anderem auf William James' popularisierte Mystiktheorie und Konzeption der religiösen Erfahrung als subjektiv evidenter Form der Wirklichkeitserkenntnis und verhieß, Zitat Osho, die Erfahrung wird dich verwandeln. Betrachten wir den narrativen Exkurs über einen der großen Philosophen Griechenlands, der nach Osho's Parabel durch Übung ein anderer Mensch, ein neuer Mensch geworden sei vor diesem Hintergrund, zeichnet sich eine rhetorisch-argumentative Doppelfunktion ab. Pythagoras Beispiel dient der Bekräftigung der Transformationsverheißung, nämlich dass alle die, die zuhören, eine Übung erhalten, finden werden und durch Übung eine Transformation herbeiführen können und zugleich der Veranschaulichung, dass einfache Einweihung nicht genügt, dass es vielmehr beharrlicher Übung bedarf, um einen tiefgreifenden Verwandlungsprozess zur Weisheit hin zu ermöglichen. Kapitel 4, Beispiel 2. Pythagoras als Träger der Philosophia per Ennis. Dieses zweite Beispiel, anhand dessen ich auf Osho's Instrumentalisierung der Pythagoras-Figur eingehen möchte, trägt die Vortragsreihe Philosophia per Ennis, die Osho ebenfalls noch in den 70er Jahren hielt, und zwar von Dezember 78 bis Januar 79, allerdings schon in dem Ashram in Puna, dort in der Buddha Hall, wo er alle seine Vorträge hielt. Auch ihre Mitschnitte wurden transkribiert und verschiedentlich veröffentlicht. Die erste Hälfte in deutscher Sprache 1996 als die Mysterienschule, Osho spricht über Pythagoras. Wie die Vortragsreihe zum Vishnana Bayrava ist Osho's Philosophia per Ennis von einer antiken Schrift inspiriert. Und wie in jenen Vorträgen ist es in diesen nicht der altüberlieferte Text selbst, um den Osho's Ausführungen kreisen, sondern eine moderne Übersetzung in englischer Sprache. Es handelt sich bei dem Text um griechische Hexameter, die unter dem Titel Goldener Verse bekannt sind. Sie wurden in der Spätantike mehrfach kommentiert und erfuhren sowohl im arabischen Mittelalter als auch in der frühen Neuzeit eine rege Rezeption. Verfasst wurden die antiken Goldenen Verse, die Osho in Books I Have Loved, einer Vortragsreihe ab 1982 unter seine Lieblingsbücher rechnet, wie übrigens auch diese Ausgabe von Paul Rebs, die ich erwähnte. Verfasst wurden diese antiken Verse vermutlich von einem Pythagorea. Das antike Gedicht handelt eine Vielzahl goldener Regeln für eine philosophische Lebensführung und verheißt zugleich vorteilhafte Resultate bei deren konsequenter Umsetzung. Es gelte stark verknappend dargestellt, Götter und Helden, Eltern und Verwandte zu ehren, achtsam mit Freundschaft umzugehen, tugendhaft zu reden und zu handeln, gleichmütig und maßvoll zu sein, die Gesundheit und die Vergänglichkeit im Blick zu behalten und, das ist eine der schönsten Pointen dieses antiken Textes, allabendlich eine Bilanz des Tages zu ziehen und zwar wie durch Vergegenwärtigung eigener Leistungen und Verfehlungen. Wer diese und weitere Regeln beherzige und sich in ihnen übe, werde die überall gleichen Naturgesetze begreifen, erlange Befreiung von Leid durch Einsichten seine Ursachen und werde nach dem Tod als unsterbliche Seele in den freien Äther, so heißt es im griechischen Text, gelangen, um das Leben eines Gottes zu führen. Mit dieser Verheißung enden die antiken Verse. Ihre Datierung ist umstritten, ebenso die Frage, ab wann sie im überlieferten Umfang von 71 Hexametern vorlagen und ob sie von einem oder mehreren Autoren stammen. Die Textausgabe, auf die sich Osho in seinen Vorträgen stützte, ist eine Ausgabe von 1975, The Golden Verses of Pythagoras. Diese Ausgabe von 1975, die sich in seiner Bibliothek in Puna befindet, diese Ausgabe ist eine Neuausgabe, der Ursprungsausgabe von 1917 von Louis Redfield und die Ausgabe von Nayan Louis Redfield von 1917, diese englische Ausgabe, ist wiederum eine in freier Weise ins Englische gebrachte Übertragung aus dem Französischen von Antoine Fabré d'Olivier, Le Verde de Pythagore aus dem Jahr 1813. Also sie sehen die verschiedenen Übertragungsprozesse. In ihr, in dieser Ausgabe von 1975, sind abgedruckt der überlieferte griechische Text und beide Übertragungen. Eine Seite gibt den griechischen Wortlaut, die gegenüberliegende Seite die französische Fassung wieder, während die englische Version am Fuße beider Seiten gleichzeitig erscheint. Im anschließenden großen, länglichen Teil des Buches folgen Vers für Vers Erläuterungen. Hierzu, wie auch an diversen anderen Stellen dieses Vortrags, können Sie in der Publikation weiteres lesen. Ich komme zum Schluss. Osho übersetzte, übernahm etliches von Fabré d'Olivier, beziehungsweise der englischen Fassung aus dem Jahr, aus dem 20. Jahrhundert, die er in einer Neuausgabe von 1975 hatte. Wie in seiner Vortragsreihe über das Vishen Nabairava, unterzog er dabei den antiken Text einer eigenen Neudeutung. Er verwandelte die Verse seinen eigenen Vorstellungen und Zielen an, indem er sie vor dem Hintergrund seines eigenen religiösen Verständnisses und kultureller Werte seiner Umgebung auslegt. So wird in seiner Lektüre der goldenen Verse zum Beispiel aus den Ehren, die der Antike Leser oder Auswendiglerner dieser Verse den Göttern entgegenbringen sollte, Gott vertrauen. Das zu hüten sei aus den Ehren, den mythischen Heronen gegenüber, die die antiken Verse fordern wird bei Osho, das Andenken, illustrer Meister, so sagt er wie Buddha, Laoze, Krishna, Christus, Moses, Mohammed und Mahavira, das sind seine Helden in seiner Erläuterung der Verse. Pythagoras selbst, um nur zwei Verse von eben mehreren Kommentierten als Beispiele anzuführen. Pythagoras selbst erscheint in den Vorträgen als Urheber der Regeln und damit Archiget des Übens, zumal als Inbegriff des ewigen Pilgers zur Philosophie per Ennis, also das ist ein Zitat von Osho und weiteres Zitat, als Wahrheitssucher per Excellence. Begründet wird diese Zuschreibung damit, dass er, Zitat Osho, alles was er hatte für die Suche aufs Spiel setzte und fast die ganze damals bekannte Welt bereiste. Immer auf der Suche nach den Meistern, weiter Zitat Osho, nach den Mysterienschulen und Geheimnissen, gleich wo sie sich verbargen. Zitat Ende. Selbst nach seiner Erleuchtung habe dieser Pythagoras nicht davon abgelassen, sich die Wahrheit wieder und wieder von verschiedensten Seiten und in verschiedensten Kulturen offenbaren zu lassen. Nachdem Pythagoras in die Mysterienschulen Ägyptens eingeweiht worden sei, vor allem in die Mysterien des Hermes, sei er in Indien in alles eingeführt worden, ich zitiere Osho, was die Brahmanen dieses uralten Landes entdeckt hatten, alles was Indien damals über die Innenwelt des Menschen wusste. Zitat Ende. Dann sei er, Osho weitet die Reiseroute hier bis nach Ostasien aus, nach Tibet gereist und schließlich nach China. Diese Aktivitäten machten Pythagoras Osho's Verständnis nach zur lebenden Synthese. Ich zitiere Osho über Pythagoras. In Pythagoras wurden Ost und West eins. In ihm wurden Yin und Yang eins. In ihm wurden männlich und weiblich eins. Er war die totale Einheit der polaren Gegensätze, Shiva und Shakti zugleich. Zitat Ende. So sei er zu dem geworden, was ihm, Osho, das Gefühl einer tiefen spirituellen Wahlverbandschaft erzeuge. Mit einem Wort. Es war Pythagoras Darstellung nach, er, Pythagoras, war Pythagoras Darstellung nach ein anderer Osho. So wie Osho ein anderer Pythagoras war. Ein neuer Mensch, ungespalten, integriert, ganz. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ao acolhermos tanta riqueza, muito obrigado, acolhermos tanta riqueza desta pesquisa realizada, nós agora passamos a palavra para a professora Malena Segura Contreira. Quando eu estava me preparando para o dia de hoje, eu lia o currículo da professora Almut Barbera, e depois lia o currículo da professora Malena Contreira, e ficava pensando que, além de todos aqueles livros, além de todas as obras publicadas, eu teria o prazer de ouvir pessoas que falam também com o coração. Agora, então, da professora Malena, a mesma coisa, não vou ler também toda a história, mas apenas dizer que Malena é doutora em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, e pós-doutora em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui estágios de pesquisa junto à Universidade de Viena, Sevilha e Universidade Livre de Berlim. Professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Mediática da Universidade Paulista, e líder do Grupo de Pesquisas em Mídia e Estudos do Imaginário da mesma Universidade. A professora Malena integra, desde 1992, o Centro Interdisciplinar em Semiótica da Cultura e da Mídia, o SISC. É autora dos livros O Mito na Mídia, 96, Mítia e Pânico, 2001, Jornalismo e Realidade, 2002, Mediosfera, 2010, Mediosfera, 2012, na Espanha, e diversos artigos em revistas e coletâneas da área de comunicação e cultura. É terapeuta junguiana, formada pelo Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa de São Paulo e pesquisa temas relacionados à mitologia e às teorias do imaginário. Mas o que eu gostaria mesmo de falar da professora Malena é que ela é filha da Dona Maria, que está aqui presente, filha da Dona Maria, que levantou a mão ali, e ela é mãe da Maria Eduarda, que está ali. Eu acho que isso daí são as meninas que estão ali junto do Norval. Então, Malena é a única de nós que teve o privilégio de poder trazer a mãe e a filha. Maria Eduarda, Dada em português, Dada, que nós chamamos. E aí os nossos amigos alemães já se localizam também. Então, Malena é a única que tem oportunidade de ter a mãe e a filha e a família acompanhando aquilo que o seu coração vai dizer. Bom trabalho, Malena. Obrigada, Eugênia. Boa tarde a todos. E é uma extrema responsabilidade para mim falar ser a última fala oficial, porque depois a gente tem ainda uma pequena mesa, mas que faz mais reflexões e reverbera o que nós falamos. E, certamente, não vou estar à altura do que tudo o que foi dito nesses dois dias tão intensos e tão penetrantes, de alguma forma. Eu quero pedir licença, porque, efetivamente, a minha fala não é exatamente sobre a sabedoria do coração, mas é uma fala que busca o meu sabor, que é a raiz de saber, a partir do coração. Então, eu vou falar, foi um texto que eu fiz, é uma fala que foi do coração, provavelmente a fala menos acadêmica, que eu já fiz na minha vida. e eu peço licença poética para dedicá-la, de alguma forma, a algumas pessoas importantes aqui. Não o texto, porque o texto não está à altura das pessoas, mas, pelo menos, o tema. Primeiramente, a minha axis mundia, a minha árvore da sabedoria, a raiz e a flor dessa árvore, que são as minhas duas marias, que ele citou, a minha mãe e minha filha, ao Norval, que é... que é, né? Ele é, não precisa dizer mais nada. E aos meus amigos, que fazem... vocês vão entender o texto depois, porque, dos amigos, especialmente, há três deles que estão aqui, que são, sem os quais, eu não conseguiria conceber a minha vida, que é o Jorge, Maurício e Eugênio. Vamos lá. Os Fogaréus da Alma Foi um pequeno artigo de Jocelyne Weiss que me lançou à alma, aproximadamente 20 anos, uma inquietação que me acompanha até hoje. O artigo tratava dos desdobramentos simbólicos dos transplantes de coração. Inspirado pelo trabalho de François Douto, acerca das expressões simbólicas do afeto associadas ao coração, Weiss trazia à minha mente informações desconcertantes de como as pessoas que receberam coração em transplante se debatiam com uma profunda fantasia de, de alguma forma, terem perdido a si mesmas e estarem abrigando em si um centro de direção desconhecido. Em alguns casos relatados, pessoas chegavam mesmo a fantasiar que se viram invadidas, de certa forma, por parte da alma dos doadores, tendo, a partir de então, desenvolvidos novos gostos e hábitos a estes atribuídos. Frente a tanto transbordamento imaginativo, não foi difícil perceber a centralidade do coração para o imaginário, para pôr em movimento a imaginação mais radical e longínqua acerca de si mesmo. François Douto afirma o seguinte, palavras dela, parece que é o coração que está reservado à projeção do lugar focal onde o ser humano situa simbolicamente seus sentimentos de identificação, de confiança, de segurança passiva ou ativa e de trocas afetivas com o seu semelhante humano. A palavra coração parece substituir a palavra ventre ou aparelho digestivo para tudo que há de afetivo e de sutil nas comoções de incorporação mágica, de plenitude e de vazio mágico que trazem a saciedade ou a fome de força emocional emanada das trocas com nossos semelhantes. O que há no coração, pergunto eu, que nos faz imaginá-lo como centro do sentido corporal de self? Por que o imaginário acerca do coração é tão rico e tão presente em diversas mitologias e rituais? A partir de que momento e por que começamos a lançar ao coração um olhar mecânico, preocupados só com seus fluxos e bombeamentos, sempre pensando nele como um problema a ser resolvido ou evitado, tratando o próprio coração com tanta desconfiança? Como foi que perdemos a confiança em nosso próprio coração? Submetido a um longo histórico, a um longo e histórico trabalho de dessimbolização, o coração é exemplo do que ocorreu com o corpo em geral, sucumbiu ao olhar mecanicista da ciência, patrocinado pelo capitalismo monetário, que se incumbiu de implantar a crença de que nosso corpo poderia ser compreendido mecanicamente, como um sistema artificial. Nesse sentido, a total ignorância da maioria acerca da complexidade dos sistemas vivos e da limitação do paradigma mecânico para compreender o corpo fez com que se popularizasse a imagem de um corpo máquina, passível de ser dividido em sistemas autônomos e posto aos pedaços, cada pedaço funcionando a seu modo. Se não funciona, o consertamos com cirurgias ou lubrificamos com remédios e está tudo certo. A indústria fica feliz com os lucros, indiferente aos sintomas de todo tipo que apontam para a dissociação entre corpo e alma. Mas não tenhamos ilusão. A visão mecânica do corpo não se impôs ao mundo por acaso. Já Dietmar Kamper falou claramente do processo de mortificação do corpo, iniciado pelo desmonte histórico do paganismo e do golpe final sofrido pela absolutização do trabalho em nossas vidas. O processo de implantação de uma racionalidade que se acreditava dissociada das emoções pôs de lado também o órgão simbolicamente associado a elas, o coração. Desconfiamos de nossas emoções, de nossos sentimentos, consideramos que os afetos nos fragilizam e deles nos protegemos com todas as couraças emocionais e químicas que podemos criar. O coração foi encouraçado, neutralizado. não é de se estranhar que as cardiopatias sejam um dos maiores problemas mundiais de saúde e também uma das grandes veias pelas quais muito dinheiro escoa para o bolso das indústrias de medicamentos. Os alertas da psicologia e da moderna neurologia acerca dos absurdos dessa visão mecânica do corpo e da vida e, por conseguinte, do coração, de nada adiantaram. E agora, passados os 20 anos, aproximadamente, dessa primeira inquietação que me chegou por meio desse texto da Jusceline Weiss, eis que me deparo com várias notícias de que se começa a considerar que o coração seja, de fato, não apenas o segundo cérebro, como afirmou Ander Warmore em 1991, mas que ele possui uma relação ainda não totalmente conhecida com a região do cérebro associada, veja só, à consciência. Segundo estudo realizado por Marcus Gray, da University College de Londres, e seus colegas que estão trabalhando nessa questão. Já que o Dr. Gray afirma, em equipe dele, que as conversas entre o coração e o cérebro apresentam uma atividade cerebral aumentada nas regiões do córtex cerebral, justamente as regiões associadas à consciência, à noção de consciência. As pesquisas realizadas há mais de 20 anos pelo Instituto of HeartMath da Califórnia têm demonstrado como os diferentes padrões de atividade do coração, coligados química e eletricamente, o que quer dizer energeticamente, a diferentes emoções, modulam as performances cognitivas cerebrais, lembrando ainda que Damasio já havia nos falado amplamente acerca da impossibilidade de dissociarmos as emoções dos processos racionais. Ou seja, mesmo a abordagem mais cartesiana do corpo começa a ter de admitir a centralidade do coração e a sua relação com a consciência. Somos inescapavelmente aquilo que a partir de um centro pulsa desde os primeiros dias do útero materno e esse centro a partir do qual tudo flui é habitado pelo coração. Não à toa a ideia de saúde está etimologicamente ligada, relacionada à palavra salvação, como nos apresenta Blatjen numa linda referência de que a raiz de palavra saúde é a mesma de salvação. A única saúde do coração que deveria nos importar é a que nos possibilita que nosso coração nos salve. as narrativas míticas, bem como as religiões, sempre souberam disso. Se olharmos para o próprio cristianismo, teremos as seguintes imagens pela análise de Galvão relacionadas textualmente ao coração. Agora eu cito um fragmento de Galvão todo a partir de versículos de Lucas, de João, de Mateus e de Marcos a respeito do coração, versículos bíblicos. e nesses versículos a compilação que ele faz diz o seguinte o coração símbolo das forças vitais não significa apenas a vida afetiva do homem mas visa todas as suas vivências. É também o espaço oculto e inconsciente por ocasião por oposição ao rosto e à face humanas. A matriz e o símbolo dos pensamentos superiores e autênticos a origem da fé da compreensão e da resistência interior. O coração espaço oculto e inconsciente só nos é possível como imaginado e promotor de imaginação. Podemos então nos perguntar por meio de quais símbolos a cultura humana tem preferido imaginar o coração? Aí eu passo uma segunda parte que é o pensamento do coração é uma espécie de fogaréu. Qual não foi meu espanto quando ao fazer uma busca bibliográfica sobre o que foi dito mais recentemente sobre esse tema do coração na nossa área deparo-me com um texto meu que eu escrevia dez anos atrás e do qual não tinha mais remota lembrança de que tinha escrito e que está num livro no Mídio Pânico. E como se meu coração me fizesse olhar para mim mesma retomo a leitura de um outro eu na versão de dez anos atrás que de alguma forma eu partilho aqui com vocês por ser provavelmente a genealogia desse texto de hoje que há dez anos atrás se preparava para hoje. Minha inspiração desse texto de dez anos atrás foi o filme A Cidade dos Anjos especialmente pela cena na qual o personagem central médica em meio a uma cirurgia cardíaca tenta reaver os batimentos cardíacos do paciente segurando seu coração com as mãos e massageando o coração para tentar restabelecer o bombeamento sanguíneo. Ela não o salva ele morre e ela fica com seu coração em suas mãos como se segurasse uma casa vazia. Esse vazio não demora a migrar do coração que ela segurava para o seu próprio. A cena relembrada agora imediatamente me remeteu no mesmo dia que eu estava escrevendo o texto a afirmação de Jean Coutot citada por Jean-Yves Leloup que é emblemática para mim eu não sei porque essa imagem me persegue tanto mas é maravilhosa. Em entrevista quando perguntamos sobre o que ele salvaria quando perguntado sobre o que ele salvaria se a sua casa pegasse fogo o Jean Coutot responde o que ele salvaria ele salvaria o fogo. Quando o fogo se vai do coração instala-se o vazio e ainda que a casa esteja lá que o coração esteja lá intacto e mecanicamente funcional será apenas um espectro um mero sinal do vazio deixado pelo fogo que se retirou. Jean Coutot entendeu tudo quando ele disse que o que se tem a salvar numa casa que pega fogo é o fogo. É James Hillman quem nos diz que uma vez que a psicologia antiga em geral situava a alma em volta do ou com o coração o seu coração o nosso coração encerra a imagem do seu destino e convoca você para esse destino. ouvir o que quer nosso coração como o do central de nosso corpo casa deveria ser a tarefa principal de nossa vida entender e nos entregar ao destino do coração mas raramente somos capazes de conseguir isso sozinhos. É da natureza das coisas do coração que o fogo se espalhe e que fagulhas afetem os que estão suficientemente próximos de nós próximos do bastante para se queimarem com o nosso fogo ou para nos aquecer quando o fogo adormece o coração é lugar do vínculo. Hillman diz o seguinte palavras dele voltamos a um princípio geral a imagem do coração exige esforços de ligação a todo tipo de circunstâncias que funcionem como âncoras sejam essas âncoras a lealdade dos amigos a estabilidade de contratos a confiabilidade da saúde as imposições do relógio os fatos da geografia o coração cambaleante se ancora como pode mas o coração valente intrépido como diria como o Muniz Sodré me lembrou há uma semana atrás quando eu disse que falaria do coração ele disse não deixe de falar do coração intrépido estou falando que os vínculos como diria ele o coração valente sabe que os vínculos afetivos e as experiências emocionais as vivências completas que contemplam o corpo são o melhor oxigênio para o fogo do coração um coração fracamente vinculado é um coração atordoado um coração que não sabe para onde ir como seguir atordoamento é o termo pelo qual os cardiologistas chamam o quadro clínico do coração logo após um infarto há uma interessante discussão etimológica sobre a origem de atordoar sugere-se que o verbo tenha vindo de torpire fazer adormecer perder os sentidos ou ainda do latim tôniterus trovão é como se Zeus do alto do Olimpo lançasse um de seus trovões sobre o coração fazendo perder os sentidos isso é um infarto Zeus o deus dos deuses do Olimpo na mitologia grega é reconhecido por sua disposição para fazer amor amplamente com todos deusas, mortais, ninfas passava perto Zeus aproveitava conhecido pela sua disposição para as festas para os excessos para a cólera sim mas também para a alegria um coração precisa de seu próprio fogaréu alimentar o fogaréu sobre amigos alegrias e histórias ainda inspirada pelas histórias dos pacientes transplantados relatados pela Jocelyn Weiss deparo-me com a seguinte afirmação dela um bom número de pacientes por intermédio do implante sentem-se penetrados por uma história real mas deles desconhecida a história do doador e fala um pouco acerca da obsessão desses pacientes que receberam o coração transplantado com as histórias que ficam fantasiando as histórias e incorporando para si trazendo para essas histórias do doador as histórias não outra coisa as histórias sempre elas as histórias meu exercício diário para tentar ver atravessar o próprio apocalipse como dizia camper sempre se deu por meio de narrativas narrativas literárias narrativas científicas narrativas míticas narrativas do céu narrativas de consultório seja sentando num café e contando os acontecimentos recentes de um amigo seja conversando seja inventando histórias para minha filha dormir a narrativa sempre me socorreu e parece que o coração gosta de narrativas narrativas para lembrar para olhar para o outro lado para olhar para o outro mas também para olhar para trás para a genealogia e origem das coisas os corações que sobreviveram nos corpos de outras pessoas queriam continuar contando suas próprias histórias Boris Sirunik nos diz coisas valiosas sobre as histórias já sabíamos da maior parte delas pelo mito de alguma forma mas Sirunik lança um outro olhar à narrativa a partir de uma enorme pesquisa sobre etologia humana e resiliência nos demonstra que a narrativa é um instrumento fundamental da resiliência essencial para a reconstrução e criação de caminhos novos para seguir com a vida após duras quedas após os trovões de Zeus as histórias com seu potencial de dobramento imaginário e simbólico nos levam a lugares dentro de nós e no mundo aos quais talvez não tivéssemos acesso de outra maneira e eis então que me lembro da minha avó mãe da minha mãe presa a uma poltrona por conta de um acidente vascular cerebral bebendo as histórias de viagens que repórteres contavam na televisão no começo da década de 70 ela estava longe de viajar de verdade mas aquilo era o melhor que ela podia ter em sua condição e ela se agarrava aquilo com o coração de viajante que se agarra ao fio de um caminho possível nela na minha avó Lola a nômade que atravessou os oceanos num navio para um destino desconhecido da Europa até o Brasil no começo do século XX resistia por meio de uma narrativa possível de viagens imaginárias pela televisão seu coração intrépido que tivera coragem de atravessar os mares em busca de um sonho escolhendo a vida me deu a primeira lição acerca dos fogaréus é preciso ter colagem coragem e agarrasse as histórias como se elas fossem um barco em meio ao oceano mas não construímos narrativas sozinhos nós as construímos por meio dos vínculos que temos por isso o vínculo é absolutamente fundamental e sem ele não há resiliência não se cria resiliência isolado Vinícius de Moraes tinha absoluta razão quando disse que seria capaz de viver sem todos os seus amores referindo-se às muitas mulheres que teve mas não sobreviveria sem os seus amigos os amigos são os amores do coração que ama as histórias que ama conversar eles são testemunhas de nossa vida cúmplices e carregam o nosso coração em suas mãos em alguns momentos nas noites mais escuras da alma as histórias que criamos com os amigos é uma forma do coração atribuir sentido a nossa vida ao nosso presente ao nosso passado e com isso tornar suportável o vazio do futuro e quando sabemos que estamos na presença de amigos como sabemos que estamos na presença de amigos nosso coração fica alegre Oswaldo de Andrade tinha toda a razão a alegria é mesmo a prova dos nove a alegria diferentemente da felicidade felicidade é sempre tão idealizada muito cheia de projeções enganos a alegria não a alegria é espontânea ela é incontrolável ela se levanta em fogaréu quando quer e o corpo ri gargalha estremece na presença de algo grande a alegria é despretensiosa e nisso está sua grandeza ela é graça não merecimento quando o coração se alegra enche-se de sentido ele sente que vive a grande dor do coração é a falta de sentido que vem da absoluta falta de alegria do isolamento da mudez dos afetos do desenredo de caminhar absolutamente sozinho e como afirmou Jung a vida busca o sentido agora eu cito um pedaço do Jung e onde estão os grandes sábios da vida e do mundo que não apenas falam do sentido mas também o possuem não se pode imaginar nenhum sistema e nenhuma verdade que forneçam aquilo de que o enfermo precisa para a vida ou seja fé esperança amor e auto reconhecimento essas quatro maiores conquistas do esforço humano são também bênçãos que não se pode ensinar nem aprender dar nem tomar reter nem obter pois elas estão conectadas a uma condição irracional avessa a vontade humana ou seja estão conectadas a vivência as vivências nunca podem ser fabricadas o coração também não pode ser fabricado mesmo que em seu lugar haja uma prótese funcional de alta tecnologia ainda assim não será um coração até ter se amado sofrido imaginado por meio dele um coração tende a nos carregar na vida enquanto acreditamos que o estamos carregando no peito viver uma vida em meio aos fogaréus do coração plena de amigos é viver uma vida que faz sentido e é isso que eu desejo a todos nós aqui presentes e quando nosso coração parar de bater aqui isso realmente já não importará pois ele vai continuar pulsando pulsando em algum não lugar dentro do fogo obrigada durma com um barulho desse obrigado Malena por suas palavras por você abrir o seu coração e nos desafiar a cuidar do nosso muito bem para as perguntas como nós temos feito desde o início do evento as perguntas são elaboradas por escrito e nós temos do lado da minha esquerda aqui o Rodrigo e a minha direita Diogo e companhia que estão aptos a correr até lá em cima e voltar para reunir as perguntas ok então entregar já diretamente para eles e como me cabe a oportunidade de estar sentados ao lado dessas ao lado do feminino e do feminino que trabalha com o sagrado vou elaborar uma pergunta muito simples e talvez complexa para a professora Almut Bárbara e também uma para a professora Malena o que eu gostaria de ouvir a sua leitura se possível é que o estudo feito ele trabalha a perspectiva de síntese e como é que a senhora relaciona esta perspectiva de síntese Oriente-Ocidente masculino-feminino etc como é que a senhora relaciona essa questão com as concepções de recursividade e de retroalimentação por exemplo de Edgar Morin de recursividade de retroalimentação que olham para esses fenômenos não na perspectiva de síntese mas como uma outra perspectiva gostaria de ver se a senhora quiser e puder falar a respeito porque eu não conheço porque eu não conheço os conceitos não conheço então vocês me tem uma outra pergunta Eu creio que é um momento grande da sabedoria quando nós, diante de uma pergunta, temos a liberdade de dizer que eu não trabalho com esses conceitos. Muito obrigado. Isso é sabedoria. Obrigado. Para a professora Malena, gostaria que você... Gostei desse coração atordoado, esse coração sem fogo, esse coração sem amigos e meio deslocado nas narrativas. E percebi que, na sua fala, o vínculo entra como oxigênio do coração. Gostaria que você descrevesse um pouco melhor essa concepção, que não é concepção, mas que é vivencial, do vínculo oxigenando o coração. A questão do vínculo hoje já tem sido, já há muitos anos, uma questão que nosso grupo de pesquisa, todos nós aqui, de alguma forma, trabalhamos, porque hoje nós vivemos num mundo de excessiva conectividade técnica, mas que deixa de lado exatamente aquilo que o Jung apontou, que, de alguma forma, a fala dela apontou também, e que o Valdemar Magaldi também apontou, que é a questão das vivências. E as vivências, elas são sempre corporais. Então, de alguma forma, falar do vínculo é falar desses encontros presenciais no qual o corpo está presente, com toda a sua complexidade, todo o seu incômodo, os seus limites, a sua alegria, o seu incontrolável, a sua surpresa, o seu transbordamento. O vínculo, ele tem uma dimensão psicoafetiva, emocional, viva, que não se contempla pela mera conectividade técnica da mídia contemporânea. Então, esse é um ponto que nós sempre voltamos e sempre falamos, porque, quando eu falo que precisamos de vínculo, o coração precisa de vínculo, o coração precisa que se reconheça a sua natureza vivencial, e não meramente ser alimentado com informação. A sabedoria do coração é a sabedoria da vivência corporal e que o vínculo pode gerar. Não uma sabedoria simplesmente da informação meramente quantitativa ou que é abstração e que as conexões abstratas geram, deixando o corpo amortecido de lado. Então, não que não haja uma vivência pelas telecomunicações, que não haja vivências, há muita imaginação. Mas vivência mesmo, o grande outro que nos confronta é o corpo. O corpo é o nosso incontornável, é aquilo que em nós morre, adoece, nos põe de cama, nos faz cair no chão, arrebentar o joelho de vez em quando. Eu sou especialista nisso. É o corpo. O corpo é aquilo que não tem negociação. Quando você acha que o auto-engano está extremamente bem elaborado, ele te gera um sintoma desgraçado para você ter que se deparar de novo com você mesmo. Então, essas vivências que o corpo trazem e que o vínculo propicia que seja uma vivência conjunta. Vivência de corpos conjuntos, partilhando vivências. O atravessamento das vivências que contempla a porosidade da natureza humana. O vínculo é isso. Não pode ser reduzido a uma mera conexão técnica. Obrigado. Temos aqui uma primeira pergunta, também para a professora Malena. A pergunta é de Lola Caldas. Está aqui até o e-mail da Lola para que você possa continuar respondendo a pergunta por 20 anos. Então, a Lola foi esperta com a pergunta. Podemos concluir, então, com esses dois dias de palestras, que a sabedoria pode ser despertada em cada ser humano através de relações entre experiências de vida e modo de como captamos e usufruímos dessas experiências, sendo despertadas através de uma postura moral e íntegra, preservando e honrando os valores, princípios e leis da vida, nos tornando unos com o universo e justamente sendo difundidos com um trabalho constante de uma consciência mental, corporal e espiritual. Essa poderia ser a síntese desses dois dias? Eu diria que sim. Eu só tiraria um pouco, iria com um pouco de cuidado com essa coisa moral, ética e tal, porque o coração tem imoralidades também. Eu gosto muito do trabalho do Newton Bond, de ir a alma imoral. Nossa alma não é da esfera da moralidade. Nós temos dimensões imorais e antiéticas extremamente verdadeiras na nossa alma, com a qual a gente tem que lidar, não necessariamente da vazão espontaneamente, é preciso sempre que haja um trabalho da consciência. aí entra o papel da consciência, o reconhecimento, inclusive, da dimensão imoral da vida e do coração e o que nossa consciência vai fazer com elas. Perfeito. 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 Sua pergunta, na verdade, me deu a chance de fazer um elogio à dimensão imoral, ilegal e a que engorda, sabe? Que é uma dimensão da vida que eu adoro, como uma pagã, de alguma forma. Perfeito. Perfeito, Lola. Obrigada por sua pergunta. Obrigado. O Gabriel Quadros, ele pergunta e quer o comentário tanto da professora Malena como da professora Almuthi Bárbara. Ouvindo as duas apresentações, o Gabriel pergunta, sendo o afeto tão poderoso na construção de uma sabedoria. Então, constato o afeto como tão poderoso na construção de uma sabedoria. como conceber a realização do potencial afetivo em uma sociedade que teme o afeto? Ouvindo as duas apresentações, o afeto como 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 o afeto. o afeto como 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 o cada pessoa, porque a sociedade está enferma, também está enferma, e deve trabalhar com que seja mais saudável, se torne sozinha, e que seu coração se torne sozinha. Obrigada. Malina? Eu não vejo uma receita pronta, acho difícil ter uma receita. Eu acho que a única forma simples é, de alguma forma, o que eu falei no texto, a coragem. A coragem é a sabedoria do coração. A coragem de tentar caminhos, a coragem de tentar soluções, a coragem de buscar respostas, de não se contentar com as perguntas. A coragem de errar, de fazer vergonha, de fazer feio, de ter que voltar atrás, a coragem. Quantas decisões eu tomei nas quais eu tinha absoluta certeza e voltei atrás totalmente. Às vezes, a gente fala coisas com muita certeza e a gente, depois de um tempo, descobre que mentiu. O coração não é da esfera das certezas, nem da esfera das verdades, ele é da esfera da sabedoria. A sabedoria está mais próxima das vivências do que das verdades. Então, eu não sei se há um caminho único. Eu acho que é a coragem de estar errado ou talvez até de estar certo. Também requer coragem de estar certo quando todo mundo está pensando diferente. Eu gosto muito daquela imagem que o Jung fala, que as pontes só aparecem à beira do abismo. Não faz sentido construir uma ponte em chão firme. Essa coragem de chegar à beira do abismo. Obrigado. Mais uma pergunta para a professora Malena. A pergunta é da professora Mônica Martínez. Por meio de quais outros símbolos a cultura representa o vínculo e o coração? Esses símbolos estão se transformando na contemporaneidade? Olha, eu sou adepta do pensamento de que os símbolos têm uma história, uma genealogia. Justamente, Mônica, uma das questões que o Norval levantou no texto dele, na fala dele, que inspirou um pouco esse encontro, o simpósio, é a ideia de que as coisas não vêm do nada, elas não surgem do nada. Não símbolos. Não a esfera do simbólico, não a esfera da sabedoria. Há uma genealogia por trás das coisas. Os símbolos têm como natureza permanecer, reaparecer, se metamorfosear, ressurgir. Eles são como placas tectônicas do imaginário que podem estar ali embaixo, de repente, um terremoto faz com que eles ressurjam com tudo. As tsunamis da alma, do simbólico. Então, não acho que os símbolos têm se transformado. Eu acho que você tem encontrado novos suportes visuais ou iconográficos para abrigar os mesmos símbolos. Você encontra os mesmos símbolos, os mesmos núcleos simbólicos do sentido, podem se representar em, talvez, imagens iconográficas diferentes. E cada época e cada cultura tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Mas o núcleo simbólico, de alguma forma, ele sobrevive. Ele tem ali algo que permanece, algo da natureza do arquétipo, do arquetípico, do que vem, do que está ali. E essa é a questão da genealogia. A gente não pode ficar só no que o Belting falava, na exogenia do fenômeno, mas temos que entender o caráter endógeno dessa manifestação. E aí a gente encontra nesse universo, natureza endógena dessa manifestação, o centro do simbólico. O simbólico é endógeno, o simbólico não é a aparência. É o que está por trás, cavando as aparências. Obrigada. É interessante observarmos como a fala das duas professoras, elas continuam a conversa, a questão levantada pelo Raio, quando o nosso amigo Raio Eikhoff dizia que estava tratando de questões que estão fora da órbita do econômico, fora da ordem da lucratividade e do quantificado. E é interessante como, ao falar de afetos de coração, vocês, na verdade, o texto, ele, mesmo sendo textos autorais, frutos da própria pesquisa, eles são textos que nascem de uma coautoria, isto é, ele nasce na medida em que vocês olham para os símbolos anteriores, isto é, olham para Pitágoras, olham para a New Age, para compreender como estes símbolos estão presentes e têm poder de convocação na contemporaneidade. Eu entendo também que a fala de vocês, ela nos ajuda a descobrir que aquilo que o Tiago dizia, que tem uma... Ele falava da performance que traduz a música, e eu observei que os... Quem sou eu para avaliar, mas que os organizadores, o professor Wulf e o professor Baitelo, eles tiveram muita luz a deixar esta mesa da sabedoria do coração para o trabalho do feminino, para o trabalho da mulher. Acho que isto é muito importante. E, portanto, nós temos aqui uma chance de começar a responder à pergunta colocada pelo professor Raio também, quando ele dizia o que é um grande ser humano, e aquilo que ele colocava no final também, de que, ao ouvir aqui o feminino, eu sinto que a fala de vocês é uma resposta àquilo que o Raio colocava como ecologia do amor. Eu creio que, para encerrar, deixo um minuto, dois, para que cada uma de vocês possa dizer as suas últimas palavras e se despedir para encerrarmos. Eu quero agradecer a minha colega aqui ao lado por ter trazido o Osho. Surpreendentemente, quando Norval me falou, ela vai falar do Osho, ele falou assim, porque eu amo o Osho, e eu sempre digo que eu não tenho exatamente uma religião, quando todo mundo me pergunta, que o que eu tenho é uma forma de ver o mundo, também não é uma filosofia, é uma forma de ver o mundo que passa muito pelo pensamento do Osho, que não é um pensamento, mas é uma presença. Eu acho que o Osho, ele tem que ser compreendido como uma presença. Eu tive um guru, aqui em São Paulo, tivemos um guru que era discípulo do Osho, que era do grupo do Osho, e que aqui em São Paulo morava na Serra da Cantareira, que era o doutor, chamava Jacinto, ele como pessoa, a gente tinha um nome como guru, que eu não lembro agora, e que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, faleceu há alguns anos, mas foi na nossa vida, na vida do Norval também, da minha mãe, de alguma maneira, da minha família toda, e que era uma pessoa, foi a primeira vez na minha vida que eu vivenciei uma coisa que eu considero o papel, e que senti muito profundamente o papel da vivência mesmo, o que é isso? Ele chegava no lugar, e ao chegar, automaticamente, todo o ambiente se enchia de perfume de rosa. Perfume de rosa se pagava pelo ambiente inteiro, quando ele chegava. ele não tinha, não usava perfume, não, a aura dele cheirava rosas, era uma coisa impressionante. E ele não falava do Osho, ele falava de amor, e ele fazia terapias, na verdade, terapêuticas conosco. E foi por meio dele que eu entrei mais em contato direto com o Osho, e só pode ter sido através de uma vivência. Então, eu penso hoje no Osho, eu penso nele, de alguma forma, também neste guru, a quem eu quero deixar aqui o meu agradecimento e minha lembrança. Porque ele ensinou que verdadeira espiritualidade, ela tem que ser da presença, ela tem que ser vivencial, e ela tem que ser da presença. A gente sente, o outro não precisa abrir a boca, é a presença que transfigura, a presença transmuta o ambiente. Isso é estar em si mesmo, é estar afinado com o seu coração. E por isso, poder ouvir falar sobre o Osho foi tão gratificante, tão bom, e uma coincidência tão significativa. Queria agradecê-lo por isso. Obrigado, Malena. Professora Almuth-Bárbara. Eu comecei eigentlich aus einer osho-kritischen Perspective, so wie ich auch an einem Buch schreibe, an einem tendenziell-religionskritischen Buch über Gurus. Aber natürlich befasse ich mich nicht ganz umsonst mit charismatischen Gestalten. Es macht mir sehr viel Spaß, mich mit ihren Botschaften zu befassen und gelegentlich finde ich etwas darin, was mich sehr tief berührt als Mensch. Das interessiert mich aber in meiner Arbeit nicht so sehr. Da schaue ich mir eher an, wie sie sich inszenieren, welche Geschichten sie erzählen, um ihre Aussagen zu stützen. und das ist keine Arbeit des Herzens, aber das ändert nichts an dem Umstand, dass ich mich nicht gelegentlich von ihren Lehren so ganz zart berühren lasse. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós chegamos então ao final dessa mesa. Agradecemos a participação de todos, agradecemos as professoras convidadas, estamos agora prontos para o balanço, o encerramento, que é a palavra balanço, silêncio e lições de casa, que são três palavras bem melhores do que encerramento. Então, balanço, silêncios e lições de casa. Muito obrigado. Obrigado. Nós agradecemos os participantes, senhor mediador, e agora para compor o encerramento desse grande evento, convidamos ao palco a professora doutora Conceição de Almeida. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Convidamos também o professor doutor Bernard Fichtner. Universidade de Siguem. Os professores nos trarão uma reflexão com o tema balanço, silêncios e lição de casa. Convidamos a Camila Garcia a participar. Por favor, professora. Fica à vontade. Eu só vou fazer uma fala muito breve de agradecimentos, que é uma fala superimportante em um evento como esse. Nós tivemos várias instituições que ajudaram a realizar o evento e eu decidi fazer, nem perguntei para o Norval, decidi fazer agora para nós terminarmos com as falas deles, embora essa fala também seja muito importante, porque agradecer é sempre muito importante. Então, eu queria agradecer aos realizadores do evento, às instituições. eu não vou dar todos os nomes, que são muitos nomes, e essas instituições são feitas de pessoas, portanto, dentro dessas instituições, muita gente nos ajudou. Então, é o SESC, é o Centro Alemão de Ciência e Inovação, Goethe Institut, e o SISC, nosso grupo de pesquisa, Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, na PUC, São Paulo, e o Centro Interdisciplinar de Antropologia Histórica da Universidade Livre de Berlim. Queria agradecer aos professores convidados, todos os professores brasileiros, os professores alemães, aos mediadores, ao público, obrigada pela presença de vocês, às tradutoras, vai ser difícil, Cláudia Dornbusch, não sei, Cláudia, você me ajuda aí, fala seu nome, a pronúncia correta, Doris Buckman, Buckman, desculpa, e ao Edson Simões, o Edson que foi o nosso mestre de cerimônias. Queria só fazer uma observação, lá dentro o Edson fez um comentário muito bonito, falando que, ele falou, está tudo bem, porque está todo mundo alegre. E acho que tem tudo a ver com o que a Malena falou, que quando estamos entre amigos, estamos alegres. Então, acho que é muito claro como está se desenrolando o evento, esse simpósio. Agradecer muito ao professor Norval, professor Christoph Wulf, que já foi, que ele tem um compromisso, ele acabou tendo que deixar o evento um pouco antes. E acho que é isso. Esqueci de alguém, Norval? Não? Então, está bom. Então, vou ler rapidinho as mini-biografias dos professores, e aí depois vocês ficam com a palavra. Então, a professora Maria da Conceição de Almeida, Conceição de Almeida, antropóloga e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professora dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Educação da UFRN, coordenadora do Grupo de Estudos da Complexidade, que é o GRECOM, acho que muita gente conhece o grupo, é o primeiro ponto brasileiro da Cátedra Itinerante Edgar Morin para o Pensamento Complexo da Unesco. Escreveu diversos livros, vocês têm as mini-biografias aí, e tem todos os livros que a professora escreveu. E o professor Bern Fichtner, doutorado em Ciências da Educação na Universidade de... Bielefeld. Ai, obrigada. Bielefeld. Bolsista do Estado de Westfalia, 72, 74. Desculpa, gente, é que o meu eu treinei. Esse professor falou que eu vinha apresentar, eu estava tentando treinar ali, mas, enfim. Pesquisador, colaborador na pesquisa empírica Universidades de Reforma na Alemanha, DFG, e Universidade de Mannheim, 74, 75. Professor assistente da Cátedra de Pedagogia Geral na Universidade de Siegen, 1975. Projetos de pesquisa em colaboração com diferentes universidades europeias, tais como a Universidade de Bolonha, Livre de Berlim, Livre de Amsterdã, Universidade de Minster, professor titular desde 93, projeto de pesquisa e professor visitante das seguintes universidades no Brasil, entre outros, a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Catarina, a de Juiz de Fora, PUC-Rio, Universidade Federal de Campinas, e também a Federal de Niterói, e também a Federal de São Paulo, e USP, fundador e diretor científico do doutorado internacional em educação na Universidade de Siegen. Por favor, professor, fique à vontade. Funciona? Funciona, sim. Gostaria de ser muito franco. Não estou feliz de estar aqui. Porque estou mais do que feliz de estar aqui. Agradeço muito para este convite. Atualmente, também gostaria de agradecer à minha esposa, Maria Benítez, que me ensinou alguns anos atrás português. O que... Gostaria simplesmente começar com uma pergunta para vocês. Existe algo que nunca se pode ensinar numa perspectiva metódica, didática, algo que nunca se pode ensinar, mas o que se pode só aprender. Talvez poderíamos falar no final um pouco sobre esta pergunta. Eu estou muito curioso ouvir as suas ideias, respostas. Só agora, brevemente, para apresentar o meu resumo. Sabedoria poderia significar um compreender e um lidar-se com a complexidade da realidade, quer dizer, sabedoria é uma postura relaxada no nível social, cultural e pessoal em frente da complexidade da vida e da realidade. Ao respeito das palestras e suas temáticas que eu estava ouvindo aqui, gostaria de concretizar esta postura em dois níveis. No primeiro nível, vou tematizar a relação entre sabedoria e ciências. E no segundo nível, a relação entre sabedoria e a prática. O primeiro nível, sabedoria e as ciências. Sabedoria contém uma postura sobre os limites e a insegurança de conhecimento científico. A prática de qualquer disciplina científica é sempre destinada por uma lógica da autopreservação. Nesta lógica, tudo é negado que significa uma irritação, uma problematização da autopreservação da disciplina mesma. cada disciplina científica tem o seu regime de conhecimento científico, sua política geral de em aspas verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como conhecimento de verdade, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir conhecimentos que obedecem as regras do que é requerido para a construção de novos enunciados. uma política das ciências disciplinares está pronta para voltar ao já firmado, ao já previsto, ao já estatuído, ainda que estivesse lá por ser dito. Atualmente, na minha perspectiva, sofremos uma crise dramática da legitimação das ciências humanas que se articula como politização, comercialização e medialização. A distância da ciência na sua relação com a política, economia, as mídias, desaparece passo a passo. Este processo atual, sobretudo na Alemanha, é acompanhado por uma valorização enorme de conhecimento empírico científico como conhecimento tecnológico e, sobretudo, economicamente utilizável. Ao mesmo tempo, outras formas de conhecimento são desvalorizadas e desapreciadas como filosofia, a arte e o conhecimento baseado nas experiências pessoais. Um sintoma deste processo atual é a dominância absoluta dos métodos nas ciências humanas. Essa dominância se articula sobretudo numa acumulação linear do conhecimento científico. Nesta lógica de uma acumulação linear, a ciência acredita que um fenômeno de nossa realidade, sobre o que se faz uma pesquisa, no fundo do fundo, já é compreendido na sua estrutura básica e também dominado. Temos pesquisas científicas mais do que semanas sobre o que é uma criança. Pesquisas científicas mais do que 60 anos sobre infância. Mas, no fundo do fundo, sabemos o que é uma criança, sabemos o que é infância, implicitamente acreditamos que um conceito científico é mais ou menos idêntico com a realidade a que se refere. Nessa perspectiva, conhecimento científico é nada mais do que uma redução do desconhecido para o já conhecido. Nesta perspectiva, todos os problemas aparecem resolvíveis. Métodos como técnicas ganham um valor absoluto. Com essa tendência de métodos como técnicas, as disciplinas científicas atualmente estão perdendo a relação com a filosofia e com a arte. Os conceitos básicos raramente têm a qualidade de uma reflexão filosófica ou artística. Um pequeno exemplo sobre o potencial de arte num sentido muito amplo. O escritor e poeta alemão Frederico Schiller, um amigo de Goethe, reflete no seu drama Don Carlos, escrito nos anos 1783 até 1787, ele reflete as consequências de um mundo totalmente controlado e estruturado numa perspectiva técnica. Qual é este mundo? Representado neste drama Don Carlos, o universo da corte do rei Felipe II à corte espanhola. Detailadamente neste drama se nota representado que todas as relações humanas se transformam em funções úteis e técnicas. Detailadamente mostra este artista escritor Schiller o rei busca desesperadamente um amigo que ele não encontra e ao final o rei se torna louco. Talvez significa isso que a verdade se situa nas relações sociais que o mundo absolutamente técnico não tem mais. Será possível apresentar uma obra de uma artista brasileira, Liam Minos pareto. Jardim de infância, uma instalação. Existem diferentes revistas científicas sobre jardim de infância, cada ano se encontra congressos internacionais sobre isso, publicações, livros. Isso é uma perspectiva de uma artista. Jardim de infância. Eu não vou entrar nesta posição de apresentar uma leitura desta obra de arte, mas eu estou muito interessado, talvez, no final, perguntar a você o que vocês estão olhando, vendo, em frente desta obra de arte. Um círculo de pequenas cadeias que se encontram no jardim de infância, cada cadeia é destruída, queimada de uma forma diferente. Com certeza, este círculo tem a ver com uma atividade dos educadores, dos adultos. Estou muito curioso de ouvir a sua opinião. Agora, rapidamente, para terminar, o segundo nível, podemos fechar. Moça, foi assim, obrigado. O segundo nível, sabedoria é a prática, a prática das atividades humanas. Gostaria só apresentar um exemplo da complexidade da vida cotidiana. No ano passado, nos vimos confrontados com o seguinte problema numa escola pública da minha cidade, em Zinho. No início do ano, escolar, entrou na primeira série um aluno com um comportamento muito agressivo e violento. Nunca vi algo parecido antes. no cotidiano da escola, ele tentou e resolveu todos os problemas recorrendo à violência. A professora da primeira série nos informou sobre o contexto familiar deste aluno. sem pai e com uma mãe que trabalha vivendo num bairro de nossa cidade extremamente agressivo. a situação desta família também era economicamente e psicologicamente muito difícil. Obviamente, o mãe ensinou ao filho que ele deveria aprender a defender-se com violência. Não aceitar qualquer forma de agressividade, responder com violência diretamente. Porém, agora, chegando à escola, este aluno é obrigado a aprender que a violência é uma falta grave. Para tanto, a escola assume com todo o rigor seu papel pedagógico, chamando a mãe, advertindo a criança de mil formas possíveis. Se você continua com isso, na Alemanha a escola pública tem o direito de não aceitar mais um aluno, ela poderia ser expulsa desta escola. A criança mesma, neste caso, sente que, por um lado, a escola é mentirosa, pois ela sabe da sua prática que, se não se defende da violência dos outros, ela ocorre sérios riscos. Por outro lado, a valorização social da escola faz com que a sua mãe aceite o princípio de não-violência, deixando seu filho à mercê da violência do bairro, e ao mesmo tempo mudando o seu orgulho perante seu filho forte por uma certa vergonha por seu filho violento. É muito complexa esta situação da vida cotidiana. Aqui se encontra, para mim, algo clássico de um duplo vínculo, segundo a teoria de Gregory Bateson. A criança neste duplo vínculo tem três alternativas. A primeira, a hipocrisia. Na escola, a criança não é violenta, porém, na rua, continua sendo violenta, sem dizer nada à sua mãe, nem aos professores da escola. Segunda alternativa, a criança aceita a ideologia de não-violência e passa a ser um mártir do bairro. Terceira alternativa, a criança fica esquizofrênica em frente das duas mensagens absolutamente contraditórias. Para nós, foi algo que nunca vou esquecer, como esta professora, na prática, resolveu este problema. A solução da professora ao respeito da complexidade desta situação era, cada vez quando o aluno começou atividades agressivas na sala de aula, a professora abraçando este aluno com ternura e afetividade e diz João, aqui tu não precisas disso. Com ternura, com afetividade, entre três semanas desapareceu completamente o comportamento agressivo de João na escola. Muito obrigado pela sua paciência. e aí tem um erro de escala aqui. Mas eu falo aqui, talvez. Pronto. Melhor. Boa noite. Eu quero agradecer aos curadores desse evento, ao SESC, o fato de ter a chance de estar aqui. Porque acredito nas coisas que algumas pessoas fazem. Por exemplo, acredito nas coisas que o Norval faz. Faz muito tempo, desde 1992. Eu queria também agradecer a presença de todo mundo ainda aqui para ver essa última entrada, essa última mesa do evento. Porque são, digamos assim, resistentes os que conseguiram ficar até agora um pouco já cansados, como sabemos que todos estamos. Eu vou me ater a ler um pouco o que eu fiz para essa mesa final, que tem por título justamente Balanço, Silêncios e Lição de Casa. Fiquei um pouco imaginando se isso não era uma armadilha. Porque balanço tem a ver com uma síntese, um escalonamento das coisas que foram feitas, etc. Isso não condiz com o espírito nem dos curadores, nem do tema do evento, nem da pleia de coisas que foram colocadas aqui. Dos silêncios, a gente talvez precise pensar, como Júlio Guelho e Félix Guattari, que eles equivalem a segredos e que merecem ser respeitados como tais. Agora, de lição de casa, eu gosto, sim. Então, eu ressignifiquei balanço justamente como um balanço que se coloca em uma árvore onde a gente faz o que me parece muito com o que aconteceu aqui, seja como se fosse um movimento pendular da analogia das coisas colocadas, que sempre procuravam o que era do domínio do duplo para reencontrar, o que era do domínio da ambivalência, da ambiguidade, o que significava um justamente balanço do corpo, como na última mesa de que falava, de que tivemos condição de participar, esses exercícios do corpo, ou seja, a sinestesia. Então, pronto, resolvi meu problema assim. Mas, claro que tudo isso não seria tão gratificante para mim se não tivesse havido a possibilidade de conversar um pouco com o colega Bernardo, porque eu não acredito em coincidência, claro. E como afinamos, como percebemos, sonhos políticos críticas comuns à instituição universitária, ao saber científico que está se perdendo na história. Então, portanto, eu queria agradecer por estar agora, enfim, relaxada, quando eu devia estar tremendo nas bases agora. E não estou. Então, eu escrevi um texto muito grande, eu fiz um corte aqui, vou tomar do meu texto apenas um terço para poder fazer uma... compartilhar com todos vocês, resistentes que ficaram até o final, o que a gente pode dizer de um evento como esse. Bom, então, vou ler o que eu escrevi. Na minha terra, tem uma coisa que diz assim, escreveu, não leu, pau comeu. Claro, se referindo à coisa da palmatória, do passado, etc., etc. Então, eu escrevi assim, se pudéssemos, pelo artifício mitológico de congelar a história, escolher o tempo para habitar, escolheríamos, certamente, habitar o tempo da sabedoria. É isso que se depreende do tema deste colóquio. Não se limitando a um fluxo do passado, mas restituindo o sentido grego da palavra arcaico para a gente, como que é originário, anterior, mas permanente, a sabedoria diz respeito a um saber que pulsa vivo. em incubação e em permanente metamorfose. como nutriente de uma lagoa, ora flutuando, como um planto, na superfície, ora amalgamado no subsolo, no solo submerso, haveremos nós, creio eu, que proceder no presente a uma arqueologia de saberes capazes de reabilitar emergências de humanidades tão adormecidas hoje. Esse é o desafio nosso, como espécie, me parece, não foi outro o desafio deste simpósio. Nesta mesa que encerra o simpósio Sapiência, Arqueologia e o Saber Esquecido, como eu já falei, eu não poderia deixar, além de tentar fazer essa macrocíntese ou uma leitura do que, para mim, foi o que aconteceu aqui nesses dias, eu não poderia deixar, claro, de compreender a lição de casa como aquilo que sempre recruta uma reorganização de reflexões anteriores de cada um de nós. E, por isso, além de explicitar parte dos macro-argumentos dos palestrantes, no meu caso, compartilho também algumas ideias que venho trabalhando há algum tempo. Parte substancial dessas ideias, que digo, entre aspas, minhas ideias, porque organizadas por mim, tem um débito enorme com as bases originais e criativas de provocações de Norval Baitelo Júnior e de Etna Camper, além de Ilia Prigogine, Claude Lévi-Strauss, Edgar Morin e outros tantos pensadores que constituem, para mim, como seja uma orquestra de múltiplos instrumentos que ordenam, desordenam e desestabilizam, muitas vezes, o mundo neológico e sensível que eu tenho construído. Começo por sublinhar de forma clara, lacunar e incompleta, as múltiplas abordagens cuidadosamente, cuidadosamente expostas pelos colegas alemães e brasileiros. Desde a sessão de abertura e no desdobrado das seis mesas que antecedem a essa mesa final, seis temáticas anteriores tocaram, tocaram, de alguma forma, as camadas arqueológicas que suscitam uma reflexão complexa sobre a sapiência, a sabedoria, não capturável pelo conceito, nem muito menos pela definição, lembra aqui o Dietmar Kamp para quem definir é uma forma de matar. Milhares, desculpa, não, não, não se atendam ao conceito, a sabedoria é certamente mais ou menos do que tudo que possamos conceber como ela. Hoje, ontem, certamente, amanhã ou depois. Não se reduzindo ao conhecimento, muito menos aos milhares e milhares de informações da nossa sociedade e rede, a sabedoria ultrapassa o saber funcional, mas não abre mão dele. foi isso que às vezes escutamos aqui. É, nas palavras do Christoph Wolf, abre o aspas, um grau mais elevado de conhecimento marcado pela transcendência, um saber para o qual o não saber é essencial. Fecho o aspas. Ela nasce, abri aspas novamente, dessa vez para o normal, ela nasce do interior ou do exterior do indivíduo. Requer maturação? É possível mesurá-la? Ela emerge dos insucessos? É uma aprendizagem que emerge dos insucessos? Está no corpo? É material? Pergunta normal. E essas afirmações preliminares e perguntas preliminares postas aqui na abertura destes dois dias de evento, como se fosse por ressonância mórfica. É incrível. Começa a se desdobrar num casulo alimentado pouco a pouco pelos colegas alemães e brasileiros que aqui fizeram suas falhas bem preparadas, competentes e com um cardô inacreditável. Algumas dessas palestras, talvez, transversalizando mais uma entrada mais paradigmática, outras tocando mais em situações mais pragmáticas. De todo modo, todas distantes, ao meu ver, das palavras de ordem, das verdades induzidas, do discurso do poder do saber, das ortodoxias. longe, portanto, da monocultura da mente, conforme a expressão da Vandana Shiva. No jogo próprio da sedução e do encantamento, a sabedoria se deixou aqui, por nossas mãos, por nossos corações, por nossa mente, se tocar em parte, apenas em parte. Quando se revisitou, por exemplo, Maquiavel, Hegel, Marx e outros pensadores, com propósitos de restituir uma leitura menos simplificadora desses clássicos do passado. Como aconteceu durante algumas sessões, não só as iniciais, mas durante outras sessões até as últimas. o que tem a ver a sabedoria com a prudência? Aqui eu lembrei muito de Edgar Morin, no livro Amor, Poesia e Sabedoria, quando ele pergunta, é possível manter prudência? E como é que fica a consumação e a experiência do êxtase? E por aí ele vai para definir mais propriamente o intercâmbio e a indissociação entre amor, poesia e sabedoria. A pergunta que se fez aqui, as afirmações, as sugestões que se fizeram, aconteceram aqui, tem a ver com perguntar o que tem a sabedoria a ver com a prudência, com a ética de vida, com a prática política, com a gerência da vida do sujeito. A sabedoria é uma dinâmica, um fluxo de dinâmica da cultura. Ela é assética, limpa, passada na autoclave, pura, ela é dócil, ela é inofensiva. O que é a sabedoria? Isso foi muito bem problematizado aqui por vias da filosofia, da arte, da poética, da técnica e da política, da educação, etc. O quanto, se perguntou aqui, o quanto de violência do antropos habita os atos pacíficos que tem a ver com o que imaginamos que é a sabedoria? Retirar o topói, o lugar que configura a zona de conforto de nós próprios e dos outros, é, talvez, uma estratégia importante de acender ou submergir, que é como arqueólogos ou como escarfrandistas, ao exercício e aprendizagem da sabedoria. Exercício neológico, exercício ético, porque o neológico é tão real quanto o que dizemos que é da ordem do simbólico. Ninguém melhor talvez tenha problematizado isso de um jeito tão simples, portanto, com tanta sabedoria, como Estamira, uma mulher catadora de lixo que dizia no filme justamente sobre ela, e essa era chamada dos cartazes aqui em São Paulo, que era assim, o imaginário é real e existe. Então, aqui, durante esses dois dias, nós se pôs a discutir tanto técnicas corporais, como foi o caso de hoje à tarde, quanto técnicas neológicas, verdadeiras, aeróbicas do neurônio, penso eu, capazes de induzir, acionar polos, brechas, do que podemos compreender como sendo sabedoria. O que existe de incitamento à sabedoria por parte dos nossos daimons? Daimons, no sentido originário, no sentido que o Holston chama de tematas, no sentido do daimons, como aquelas forças obsessionais que nos movem, que nos fazem viver. O quanto existe de incitamento à sabedoria por parte dos nossos daimons? como o fenômeno físico e, ao mesmo tempo, espiritual da possessão? Cadê Betinha? Da possessão, nos rituais religiosos afro-brasileiros, pode-se constituir um exemplo de que é essencial se constituir uma compreensão sábia do que acontece naquele fenômeno. qual a relação entre violência, dor, sofrimento e sabedoria? A autoconsciência, como foi falado aqui, é necessária nesse processo de reconstituição de o pensar mais ligado à teia da vida. Mas, seria a autoconsciência, ela por si só, suficiente, necessária, ela é, mas ela é suficiente, como a chave de interpretação da sabedoria, não interpretação, desculpe aqui, mas a interpretação no sentido da compreensão. A copulação entre alteridade parece ser uma estratégia, um meio, um indicador, um incitador, um aliciador, se a gente quiser, do estado de ser humano da sabedoria. mulher. Isso se falou muito aqui. David Bonja falava isso de outro modo, quando suspendemos as crenças, outros autores já falaram isso também, mas aqui se falou como o saber incorporado pelos brasileiros e pelos alemães. a experiência afetiva emocional, dela também, precisamos nos valer, nos imaginamos, está fazendo a sabedoria, construindo a sabedoria. A hibridação, não só a mestissagem, uma hibridação, espírito, moralidade e intuição, de alguma forma, transversalizou porque está tudo copiado no meu caderninho ali. Esses debates. A complementaridade entre o que é oposto, entre o que é dual, entre o que é contraditório, é um dos ingredientes, uma das estratégias para se problematizar a questão da sabedoria. Aprendemos tudo isso durante esses dois dias. qual o papel da narrativa? Ganhou centralidade em todas as mesas a questão do dizer do mundo, do proferir a existência das coisas e do mundo. Qual o papel e o limite da narrativa nesse processo de compreensão do que é sabedoria? O que há de imaginário no real? O que há de real no imaginário? O que há de transcendente imanente, de acaso e necessidade? De alguma forma se falou sobre isso. Se falou também e de uma forma bonita, nós podemos autorizar pelo lugar que ocupamos na construção do saber, o uso das metáforas. para uns o equívoco na ciência, para outros a única condição de não matar o fluxo e a dinâmica das coisas das quais tratamos. Se falou sobre a importância da metáfora, se falou sobre a importância da ficção, se falou da obra de arte. Hoje, o apocalipse aqui, lindamente colocado como a obra de arte é capaz de dizer de uma forma mais poderosa, digamos assim, porque é mais pitada, mais forte, o que é o desafio de pensar o mundo. Então, como a importância da tragédia, como é possível se pensar a antropofagia real, metafórica, simbólica e todas elas juntas para se compreender, para se ter acesso às várias faces claras e escuras do que seja a sabedoria. Do jeito que foram tratadas as coisas daqui, ontem à noite eu pensei jamais fica, pelo menos para mim, uma meta, uma meta narrativa da sabedoria que esteve aqui em flutuação, para usar o termo do Prigogini, e que dissesse para nós, decifra-me o devorte, não, 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 isto não estava, isto não estava, digo, não, sedi durante os dois dias da sala. Não tínhamos o propósito aqui de decifrar o código da decifração perverso e da ilusão do demiurgo da ciência, que cada dia mais pensa de chegar a explicar as coisas como elas são. Lê da ilusão do meu ponto de vista. Mesmo a sabedoria, mesmo o coração, mesmo o ritmo das coisas, as coisas parecem ter uma história elas próprias. Se é verdade, como Werner Heisenberg coloca no livro A Ordenação da Realidade, que a natureza ela vai se constituído, se configurando como regiões de especialidades. Cenário dentro do qual a religião, a ideologia, a ciência, a política são regiões particulares só da realidade estendida e nós também. É provável, é aceitável, é interessante pensar que as coisas elas têm uma ontologia própria, elas têm uma história. Cada vez que eu digo é isso, as coisas são assim, elas parecem que já não são. Elas têm vida própria, elas se metamorfoseiam física e não, logicamente. Todos sabemos disso, não estou dizendo nenhuma novidade. verdade. Então, por isso mesmo, a ideia de restituir a lembrança, a memória, a história, como se a gente tivesse a dar de presente para a sabedoria a sua própria história, porque só nós dizemos era uma vez. Só nós e constituímos a história de todos os outros e queremos falar aí no lugar de todos os outros, da pedra, dos fluxos, do movimento da tectônica, das placas, das feiras geológicas, das dores, do espírito, etc., etc. De todo modo, restituir, me parece, a lembrança, a lembrança do que seja a sabedoria fala tão forte do Norval hoje, como se a gente estivesse aqui hoje a inverter o papel. Como se nós estivéssemos aqui nesses dois dias como missão trabalhar para oferecer um cardápio de presente para a sabedoria, para que ela tomasse aceito e nós pudéssemos estar oferecendo uma forma de dizer essa é a história que a gente pode contar de você. Toma essa história, faz com ela um pouco o que quiser. Obrigado. Então, o esquecimento do que seja essa genealogia como um obstáculo difícil de remoção um pouco foi isso que a gente teve hoje. Não deve de todo modo e Norval é o sujeito otimista, tão otimista quanto o pregozini, não deve fazer com que a gente sucumba a ideia de não fazer nossas apostas. Incerteza. 10 mil e 27, 26, Heisenberg diz, se as coisas são incertas, façamos a nossa parte. Isso é que é a coisa importante do conceito da ideia de certeza. é possível que a gente tenha durante esses dias feito, compreendido que é preciso viver o presente agora. E não, é desse presente que estamos lançando apostas para o futuro. Então, o fluxo do coração hoje trabalhando aqui, de uma forma tão ousada e tão poética, tenha a ver, talvez, eu achei como se fosse uma lição de casa. De todas as mesas, talvez, o que se tenha feito aqui no final seja uma lição de casa. É assim que a gente pode estar juntando fragmentos de uma narrativa da sabedoria. É quando entra numa recursividade tamanha que o coração fala, faz uma narrativa sobre o coração. Como se ele pudesse operar esse afastamento e fazer a sua própria narrativa. Como se você, como se nós estivéssemos dando a voz, a sabedoria para que falasse por nós. Então, temos, claro, desafios pela frente. Pelo que eu estou sentindo, agora, eu não vou mais entrar no meu texto. eu vou só anunciar, porque eu nem entrei ainda, eu tenho um problema sério. Então, o que eu ia falar com vocês para socializar, que eu penso que era como se fosse uma um link, dava um link com tudo que foi dito aqui, era, em primeiro lugar, a ideia de que não é verdade que vivemos na sociedade da informação. Eu preciso alardear isso, gritar, dizer, repetir como um mantra. Não aguenta-se mais o outdoor nas ruas das cidades. E o que diz sociedade da informação? Todas as sociedades foram, são e serão sempre sociedades da informação. o que caracteriza a nossa, desculpa, sociedade do conhecimento, o que caracteriza a nossa é que a gente tem uma quantidade enorme e somos muito mais uma sociedade da informação e não somos não uma sociedade do conhecimento. Eu lamento, não quero cuspir do próprio prato, mas Claude Lévi-Struz estava correto. quando ele dizia que nós parecemos crianças mimadas e que a civilização está fazendo coisa muito feia. É isso. Então, a ideia, eu ia trabalhar, o primeiro momento era esse, para trabalhar a ideia da sabedoria como um lodo, o planto da lagoa. Ia dizer que não existe sociedade do conhecimento, todas são sociedade do conhecimento, existe a manipulação contábil mercantil que faz do conhecimento um bem. Então, ia trabalhar um pouco sobre essa crítica, uma autocrítica, talvez, da ciência. Em seguida, era uma coisa mais bonitinha, mais especial, que se chama Erectus e em movimento, assim é o homem, assim é o sábio. Quando eu ia fazer novamente alusão ao fato do Dietmar Camper em Natal ter feito uma conferência, isso está no livro do Norval, e quando está falando da quantidade de cadeiras por número de habitantes do planeta, mesmo considerando as populações que não usam cadeira, etc., ao final de sua conferência, as pessoas começam a se levantar. Isso é uma metáfora, claro, que foram tocadas. Então, essa era a segunda parte. Levantar da cadeira, observar a alternância entre o claro e o escuro, o áspero, Enfim, era o texto mais bonitinho, mas isso vai certamente aparecer depois. Já está muito, muito tarde. Agora, uma coisa que eu gostaria de, nesse fragmento, lembrar a vocês. Se eu escolhi, a partir desse momento, trabalhar com a ideia de ciência, é porque vivemos um pouco do estatuto da ciência, da academia, do conhecimento científico, das universidades. E é preciso, como dizemos, comer como papa quente, pelas beiras. Ou então, fazer incêndios como fogo de muturo. É aquele fogo que está por baixo, vai queimando aos poucos. Precisamos ser incendiários dentro da própria academia. Esse lugar, não podemos dar para ninguém. Somos nós que devemos fazer autocrítica, porque estamos absolutamente imersos, incluídos aí. Então, aqui, eu falava, se for possível pensar em uma outra ciência, eu chamava uma ciência sábia, era possível também mudar o nome de algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, a pesquisa científica poderia ser batizada com outro nome, ternura investigativa. Essa é a expressão cunhada pela matemática, teóloga e artista plástica portuguesa Teresa Vergani. Se é assim, dizia eu mais na frente, o intelectual sábio, ele deveria ser chamado também por outro nome, nômade. E aqui, eu fazia uma, começava a trabalhar mais com as ideias do normal, mas vou ler essa citação. Como o nômade, como o nômade não acumula objetos, é o seu próprio corpo, seu cérebro, suas vísceras, seu esqueleto e seus músculos, bem como a sua pele, que guarda experiências, vivências e associações, memórias e projeções. Isso está no normal. Eu ia andando mais, andando mais, e chegava no terceiro e último tópico que se chamava sabedoria e ciência como nomadismo. Aqui, eu imaginei como artifício narrativo uma ideia de um viajante imaginário que vai fazendo o seu deslocamento, que significa autodeslocamento também, por meio de um mapa feito a priori e que ele vai modificando à medida que ele vai caminhando. Claro, a alusão clara aqui é a ideia de método complexo, conforme Edgar Borja coloca, como estratégia, não como programa. Então, eu tentava fazer esse mapa em quatro cores, na cor azul, verde, vermelho e lilás. e vou mudando. O primeiro mapa diz o que é a ciência. Diz que a ciência, muitas vezes, é conjugada no singular e é preciso conjugar no plural. Não existe a ciência. A ciência é uma abstração nas palavras, abstração ser rosto, nas palavras do Bruno Latour. Então, eu trabalhava aí, a partir daí, com a ideia do Claude Lévi-Strauss, da necessidade de reaver uma provocação dele, quando diz que é preciso dissolver o homem na natureza. Não preciso ir muito longe, todos ouviram aqui, hoje, o colega que trabalha com a coisa da célula, do corpo, ou seja, da vida anterior, escutaram Norval e o que eu queria no final ampliar mais era, retomando a ideia de dissolução do homem na natureza, reaver, talvez, uma hipótese, não dos silêncios, os silêncios são para ser mantidos, mas alguma coisa que a gente podia pensar um pouco mais, talvez, como dever de casa para frente. A ideia de que a sabedoria só pode se mostrar um pouco mais de si se a gente consegue dissolver sua compreensão no domínio da matéria e da natureza mais estendida. Claro, eu faço uma analogia aqui, ou eu faço uma replicação, uma ampliação, de uma ideia que eu acho muito original, de Edgar Morin. No livro A Ética, ele começa dizendo assim, A Ética, ela emerge de três fontes. Uma fonte interior, coisa que a gente se perguntou tanto aqui, uma fonte interior, aquilo que de respeito ao sujeito fica bem ou mal em função de uma atitude que tomou, etc. Uma fonte interior. Mas tem uma outra fonte, uma fonte exterior, que tem a ver com códigos, com valoração de sua atitude pela sociedade. E aí vem a ideia para mim, original, que é, mas, tem uma terceira fonte da qual demanda a ética, a ideia de ética, juta. É uma fonte anterior, estendida pelo domínio do vivo. Isso pode parecer provocativo, isso pode parecer, quem não lê certo como uma frase superficial, um jogo de palavras na retórica vazia. Mas, se eu soubo isso, ou se eu avizinho isso da ideia do Heisenberg, da Estesa, se eu penso na frase do Prigogine, que existe uma história do universo, dentro, no interior da qual emerge uma história da matéria, no interior da qual emerge uma história da vida, no interior da qual emerge a nossa própria história, e podemos, como no jogo da luraquinha russa, ir ampliando, se é possível fazer isso, talvez, tudo que a gente tenha dito aqui, leve a essa ideia mais ousada de que a sabedoria, ela é também anterior ao domínio da condição humana, do homem, da ética, da moral, do conhecimento com consciência. É provável que fragmentos, acontecimentos, soluções de apaziguamento das tensões, como entre os entre os Bonobo e o grupo Maturi, Muriti, sejam formas embrionárias. Não pode ser de outro jeito, a gente não veio agora. A gente deu débito enorme com tudo que nos precedeu. A gente se tornou tão humano, tão complexo, que foi provocando o esquecimento. Reaver, talvez, essa lembrança, já que temos por destino dizer, era uma vez, reaver essa lembrança, desadormecer a sociedade do aldol, da política, do consumismo, talvez seja a lição maior que esse congresso nos permitiu conceber. Se formos instigados por nossos daimos, abrir mão das certezas, se aceitarmos os desafios de nos deslocar das zonas de conforto das verdades, das analíticas, das métricas e das certezas ilusórias, haveremos nós, como arqueólogos, como geólogos, mais especificamente, ler uma fenda geológica, que somos todos nós, como se todos nós fôssemos pequenas fendas geológicas, saberemos nós escavar, acionar, incitar, provocar, o ressurgimento, o despertar da sabedoria que está viva sim, pulsa sim, e está, de alguma forma, em todos nós. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos aos convidados, participantes. E agora, para encerrar, eu vou ter o prazer de mais uma vez dizer o poema de São Francisco de Assis para que a sua doce mensagem possa nos acompanhar para sempre. Exaltação às virtudes, salve, rainha, sabedoria, o Senhor te guarde por tua santa irmã a pura simplicidade. Senhora santa pobreza, o Senhor te guarde por tua santa irmã a humildade. Senhora santa caridade, o Senhor te guarde por tua santa irmã a obediência. Santíssimas virtudes todas, guarde-vos o Senhor de quem procedeis e vindes a nós. Não existe no mundo inteiro homem algum em condições de possuir uma de vós sem que ele morra primeiro para si mesmo. E quem possuir uma de vós e não ofender as demais, a todas possui. e quem a uma ofender, nenhuma possui e a todas ofende. E cada uma por si destrói os vícios e pecados. A santa sabedoria confunde o mal e todas as suas astúcias. A pura e santa simplicidade confunde toda a sabedoria e prudência deste mundo. A santa pobreza confunde toda a cobiça, avareza e solicitude deste século. A santa humildade confunde o orgulho e todos os homens deste mundo e tudo quanto há no mundo. A santa caridade confunde todas as tentações e todos os temores carnais. A santa obediência confunde todos os desejos e mantém o corpo mortificado para obedecer ao espírito e obedecer ao seu irmão e torna o homem submisso a todos os homens deste mundo e nem só aos homens, mas também a todas as feras e animais e racionais para que dele possam dispor até onde lhes for permitido do alto pelo senhor. Obrigado.